...pudesse a visa. Pode? Então, bom dia a todas, a todos. Hoje, no dia 5 de dezembro, nós realizamos o nosso accountability de prestação de contas das atividades realizadas do IMA Juliano Moreira e do antigo Hospital Municipal Jurandir Manfredini. É importante dizer que a apresentação de hoje vai contar com os dados também do Manfredini, mas a gente optou por não fazer uma apresentação específica do Manfredini porque ele não existe mais, ainda bem. Mas a Catarina, que foi a última diretora da instituição, vai falar um pouquinho para a gente aqui durante a apresentação também, porque tem vários dados aqui do Manfredini para a gente apresentar. A gente queria agradecer a presença de todas, de todos, também para quem vai estar assistindo essa apresentação. e falar da importância desse accountability no ano de 2022, porque mostra todo o trabalho que foi realizado pela equipe do IMA Juliano Moreira, do Jurandir Manfredini e dos núcleos que compõem. Esse ano é um ano que fica marcado para nós com o encerramento das internações do Manfredini e o encerramento das internações do núcleo Franco da Rocha. Consequentemente, o IMA Juliano Moreira não tem mais pacientes internados, desde o dia 21 do 10. Então, os dados que nós vamos apresentar são até dia 21 do 10, em relação ao Juliano Moreira. E os dados que nós vamos apresentar em relação ao Manfredini são até 21 do 7. Uma coincidência aí de datas, três meses depois, a outra instituição encerra. Então, nós vamos começar explicando um pouquinho o que é o accountability e, à medida que eles vão caminhando, eu vou chamando alguns colegas para poder falar um pouco da apresentação. Mas, já de inicial, agradecer a presença de todos vocês e também dizer que a construção dessas informações aqui foram a partir do trabalho que todos realizaram durante o ano de 2022. É eu que passo, sou eu que passo. Então, o accountability é esse conjunto de mecanismos que vão permitir que os gestores de uma organização prestem contas e sejam responsabilizados pelos resultados de suas ações, que pode ser relacionado com responsabilização fiscal e controle social. Então, são esses dados que nós vamos trazer. Dados importantes para que toda a sociedade possa ter noção do que foi feito e do que pode ser feito aqui na Juliano Moreira. E a gente está falando de transparência de trabalho. Inicialmente, aqui, a nossa unidade, o IMA Juliano Moreira, historicamente, se chamava Colônia Juliano Moreira, e tinha a área do tamanho de Copacabana, foi implementado no ano de, inaugurado no ano de 1924, ou seja, daqui a quase um ano, vai estar completando 100 anos. Uma das atividades que a gente vai estar se organizando no ano que vem é para a comemoração no dia 6 de janeiro de 2024, de 100 anos. Mas comemoração não como uma festa para se alavancar o manicômio, mas sim pelo contrário, fazer ações sociais e fora da instituição. Historicamente, então, em 1912, era a fazenda do Engenho Novo, em Jacarepaguá, que foi desapropriada. Em 1921, as obras iniciaram. Em 1923, os 15 pavilhões já estavam em condições de habitação. Os 15 pavilhões, hoje, compõem o núcleo histórico do Juliano Moreira. O núcleo histórico onde tem o coreto da apresentação inicial. Bom, a gente teve a inauguração em 1924. Em 1935, ela passa a ter colônia desalienada de Jacarepaguá. Depois passa para a colônia Juliano Moreira. Em homenagem à morte do Juliano Moreira. O Juliano Moreira nunca foi diretor da colônia, mas influenciou a criação. Bom, e a gente tem aqui, então, na década de 60, chegamos a abrigar 5 mil pessoas internadas aqui na Juliano Moreira. O Museu Bispo do Rosário tem aqui uma exposição chamada Arte.Vital, onde essa exposição apresenta um folder da década de 60 e 70 e mostra a cidade e o hospital. Quem quiser pode acessar através do canal do Museu Bispo do Rosário na internet. tem essa exposição virtual. Bom, e aí a gente avança, então, em 1996, a colônia vira municipal, passa a ser municipalizada. E, em 21 de outubro de 2022, nós encerramos as internações no Giurandirma Fredini e, em 21 de outubro de 2022, o mesmo ocorreu em todo o IMA Juliano Moreira. Então, assim, é um resumo dessa história, é um resumo desse processo de trabalho, que é um processo que vem acontecendo ao longo de, costumo dizer, 40 anos. Hoje, ou no ano de 2022, né, a Juliana Moreira funcionava 24 horas com um núcleo de internação, que era o núcleo Franco da Rocha. A época do início do ano, de janeiro, nós tínhamos 70 pacientes internados, depois recebemos mais 5, chegamos a ter 75, mais ou menos, porque alguns saíram, enfim. Então, no total, esse ano, foram 75 pessoas internadas. A população que era assistida, era institucionalizada com sofrimento psíquico e a abrangência era todo o município do Rio de Janeiro. Com o processo de transinstitucionalização, ou seja, recebemos pacientes de outras instituições, porque o Juliano Moreira era o único, esse ano, era a única instituição grande que ainda tinha espaço para receber esses pacientes. Pinel, não mais, o NIS da Silveira já havia fechado, um ano passado. Então, só teria, de fato, a Juliana Moreira. E foram 5 pessoas transinstitucionalizadas esse ano. Então, o perfil da unidade, a regulação era só assim. Ou seja, a gente não encerrou, a gente encerrou as internações oficiais, mas a gente não recebia mais pacientes externamente, já tem bastante tempo. A não ser por transinstitucionalização. Aqui tem o Manfredini, o Manfredini funcionava também 24 horas, sempre com a porta regulada, então, assim, não tinha demanda espontânea para o Manfredini já há bastante tempo, desde que o Serbarra ou o Lourenço Jorge começaram a receber as internações, primeiro o Lourenço, depois o Serbarra. Então, a porta de entrada da emergência nessa região é o Serbarra, ali na Barra da Tijuca, na Ayrton Senna. Então, já tem bastante tempo que o Manfredini não recebe porta de entrada, só regulado pelo sistema. E a população eram pacientes em crise, também abrangência de todo o município do Rio de Janeiro, dentro do processo de avanço. E a Catarina vai explicar um pouquinho depois como é que se deu esse processo, para a gente não achar que o Manfredini fechou de uma hora para a outra e que foi um ato de desresponsabilização da Secretaria de Saúde. Isso não aconteceu, foi tudo planejado, tudo organizado. Aí, aqui, nós temos o mapa de localização. A minha posição está um pouquinho... Deixa eu sair aqui um pouquinho, eu sei que vai atrapalhar. Aqui a gente tem o mapa de localização. Está ruim aqui para visualizar por causa da luz, mas aqui era o antigo núcleo franco da rocha, o último a fechar, que era o mais isolado. Aqui era o Teixeira Brandão que fechou, e hoje é o Capes Bispo do Rosário. Deixa eu ver se eu acho o resto. Aqui é a parte histórica, se eu não me engano. Aqui é o polo, aqui é a sede onde nós estamos, aqui era o Manfredini, que agora é a clínica da família, da prece, assim, inaugurada. Aqui é o Capes Mussum, o Elisa Santa Rosa, Elisa Santa Rosa, Mussum, a UAA, que está aqui do lado também, e aqui é o Centro de Memória e Resistência Bispo do Rosário, que está sendo trabalhado com o trabalho de horta, depois Raquel vai explicar melhor esse processo. Então, aqui a gente consegue ver, toda essa região aqui, anteriormente, era considerada a colônia Juliano Moreira. Hoje a gente tem vários espaços espalhados. E o que sobrou aqui para o imã Juliano Moreira, de fato, é a sede, isso aqui, esse centro, que era a antiga cela do Bispo do Rosário, que é esse espaçozinho aqui, o polo, e o antigo Franco da Rocha, que a gente está em processo de organização para o novo serviço. São esses dispositivos que sobraram, ah, o núcleo histórico, que a gente cuida ainda também. Aqui é a Vila Residencial Estela, que são residências terapêuticas, que está ligada ao Capes Bispo do Rosário. Todos os outros dispositivos estão diretamente ligados à Secretaria Municipal de Saúde, Superintendência de Saúde Mental. Ok? Bom, aqui é a nossa organização do fluxo da ficha técnica. Importante só dizer que nós temos hoje 154 funcionários trabalhando entre museu e sede, e polo, e temos 39 profissionais terciarizados, e a gente está falando de limpeza, de manutenção da equipe terciarizada de manutenção, de vigilância, e de apoio operacional dos contratos que existem. A gente excluiu aí os Capes, que apesar de estarem ligados a gente, esses profissionais trabalham por contrato oficializado, mas eles trabalham nos Capes, então a gente não colocou aqui na ficha técnica. Capacidade instalada. Então, ficou ruim essa letra, né? Acho que isso está ruim por causa da luz, mas eu vou tentar ler aqui. No prédio sede aqui, nós temos o Museu Bispo do Rosário, fica nesse andar aí em cima, aí embaixo, na verdade o museu está ocupando quase todo o prédio, a ideia é exatamente essa. Nós temos o Centro de Estudos aqui no terceiro andar, o RH, que fica nesse corredor aqui no final, a parte da administração também. Em anexo aqui do lado, nós temos a cozinha, que é uma cozinha que fornece alimentação não só para o Juliano Moreira, mas também para os Capes, que estão associados aqui ao contrato, e também para o Hospital Municipal Álvaro Ramos e para o Hospital Rafael de Paulo em Coricica. Então, é uma cozinha que atende a toda a região aqui. Temos o Polo Experimental, que fica lá para trás, numa parte um pouco mais isolada. Temos a Sela do Bispo, que é o Centro de Memória e Resistência que eu falei, que fica onde o Bispo do Rosário ficava, o antigo núcleo Ulisses Viana. Temos o Núcleo Franco da Rocha, que foi desativado em 21 de 10, mas a estrutura ainda pertence ao Juliano Moreira. O Hospital Municipal Jurandir Mofredini, que foi desativado dia 21 de 7 desse ano, e a estrutura pertence agora à Subpave, com a criação, com a implantação da Clínica da Família lá. E o Centro de Histórico Rodrigues Caldas, que pertence ao Juliano Moreira ainda, com responsabilidade pelo espaço apropriado. Aqui nós temos os dados em relação às internações, para a gente entender um pouco essa série histórica. Acho que dá para ver do lado de lá, né? Dá para ver do lado de cá. Nós tínhamos, no ano de 2008, 530 leitos na instituição. Pode apagar a luz? Então está ótimo. Apagando a luz fica melhor, para poder mostrar. Então, 530 leitos, não pessoas, 530 leitos em 2008. E aí teve... Ah, melhorou bastante. E aí teve uma queda, aos poucos, desses leitos, sendo que, em 2014 e 2013, teve uma boa queda aqui, e eu vou explicar por que, foi a partir da implantação de serviços residenciais terapêuticos na cidade, só que teve uma elevação em 2005, 2015, perdão, e 2016, por conta do fechamento de clínicas conveniadas com o SUS, que foi uma indicação da Superintendência de Saúde Mental. A cidade do Rio de Janeiro se posicionou inicialmente para encerrar essas internações conveniadas com o SUS, que eram de uma baixa qualidade, para manter esses usuários, porque ainda não tinha serviço suficiente, nos institutos, tanto o Nise quanto o Juliano Moreira. Então teve esse aumento aqui, nesses dois anos, 2015 e 2016. Depois a gente pode perceber um decréscimo, chegamos a 2022 com nada. Chegamos agora no final sem nada. No final do ano passado tínhamos 70, isso aqui é sempre o final de cada ano, tá? Final de cada ano, os dados são o final de cada ano. Então no final do ano passado nós tínhamos 70, recebemos mais 5 pessoas, ficamos com 75. Mas no final do ano passado, 2021, eram 70. No final de 2020 eram 121, 149, enfim, sucessivamente. Bom, o modelo de gestão. A instituição encerra o processo de dessocialização, se configurando em processo de transição para o fortalecimento de ações de inclusão social, reabilitação psicossocial, utilizando as estratégias de formação, a arte, cultura e geração de renda. Suporte aos CAPs da Zona Oeste do Rio de Janeiro, então, já vinha, isso já vinha acontecendo ao longo dos anos, na pandemia, no início da pandemia de 2020, por exemplo, o Juliano Moreira deu suporte a todos os CAPs da região, da Zona Norte, da Zona Oeste, perdão, do Rio de Janeiro, com fornecimento de equipamentos de proteção individual, por exemplo, fora outros suportes. parcerias institucionais e comunitárias, ações de arte e cultura, ações de trabalho e renda e ações de formação profissional. Então, esse é o nosso modelo de gestão hoje, nesse momento. É claro que a gente está no processo de transição, acabamos de fechar as internações, então, esse processo vai tomar mais corpo, vai tomar um corpo grande a partir do ano que vem. Aqui, a porta de entrada, como era, fechando aqui em 21 do 10, esse ano foram cinco pessoas trans-institucionalizadas, mas nós chegamos até em 2012, 58, com fechamento da Amendoeiras, isso, obrigado, da Clínica das Amendoeiras, em 2015, 2016, foi a Francisco Espínola que encerrou. Então, foram, esses picos aqui foram das trans-institucionalizações em instituições públicos ou privadas que encerraram. em 2016, a gente encerrou na cidade do Rio de Janeiro toda a parceria pública ou privada, ou seja, não tem mais dinheiro do SUS indo para a instituição privada para financiar leito psiquiátrico desde 2016. Foi o encerramento dessas ações. 2017, foi o finalzinho do processo de outras instituições nossas mesmas, e aqui foi resquício do trabalho com o Manfredini e recebimento de pacientes que vieram de outras instituições nossas e aí nós fizemos um trabalho aqui em 18, 19, 20, 21 e 22 também de recebimento de pacientes que estavam em outros municípios. E aí fomos trazendo a Luciana Serqueira, nossa parceira de trabalho, vice-diretora do IMA Juliano Moreira, que infelizmente não pode estar presente por questões pessoais, fez um trabalho de busca e de reconhecimento de vários, foi a vários municípios para trazer esses usuários para que nós, usuários munícipes da cidade, moradores do Rio de Janeiro que tinham uma relação com o município do Rio de Janeiro. E aí foi trazendo esses usuários para que a gente pudesse fazer o processo de desistualização deles. Bom, esse é o organograma da colônia, a gente preferiu não colocar o nome de ninguém porque todo mundo que está aqui sabe a sua função, mas a gente quer privilegiar as ações que foram realizadas, o processo foi de todos nós, é de todos nós, então a gente tem aqui a gestão com a direção administrativa, direção e direção administrativa, assessorias técnicas, almoxarifado, centro de estudos, a residência médica e multiprofissional, as comissões de hospitalares, a farmácia, o setor de nutrição, o museu que eu separei aqui e os recursos humanos. são as várias frentes que nós temos aqui na instituição. No museu, a gente tem várias ações como arte, geração de renda e cultura, direção administrativa, acervo de obras dos artistas da colônia, arquivo histórico, comunicação, acela, galerias, geração de trabalho e renda e polo experimental. Eu fiz isso de propósito porque quando vocês foram ver, vou passar a parte de RH, vocês vão ver a discrepância em relação ao RH do museu e o RH da sede. É porque, de fato, tem um avanço grande dessas ações aqui, não só nesse ano, mas nos anos anteriores e cada ano se aumenta a quantidade de profissionais trabalhando no museu porque é uma direção de trabalho da gente. Bom, aí a gente passa para o perfil epidemiológico. Para esse perfil, vou convidar a Rosângela Nery, que é ex-diretora, é bom dizer isso, né, do Núcleo Franco da Rocha. Bom dia a todos e a todas e a todes. Seguindo, vou apresentar o Alex, porque ele não se apresentou, o Alex Sander Ramalho é o diretor do Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira. Eu não tenho muita habilidade com esse trem. Foi. Bom, como o Alex pôde aí já falando sobre a questão do processo de desinza, qual foi a nossa encomenda de trabalho durante todos esses anos, né, em que estivemos aqui, a gente, do total de 75 pessoas que tiveram internadas, uma das nossas premissas de trabalho era garantir, né, cidadania, direitos civis a todas essas pessoas que estavam ali internadas conosco, né, a gente tem aí historicamente um apagamento da história dessas pessoas através da não presença de documentação, às vezes nenhuma documentação. Então, a gente viveu isso, inclusive, com esses usuários que chegaram transinstitucionalizados e a gente já vinha nesse trabalho de resgate de cidadania através da construção de direitos civis desses usuários e a gente finaliza o ano de 2022 até porque isso, inclusive, é ponto de partida para que essas pessoas possam ocupar as residências terapêuticas, é um dos requisitos que elas possam ter toda a documentação, então a gente finaliza o ano de 2022 com 74 pessoas com toda a documentação, entenda por documentação, certidão de nascimento, registro geral, identidade, CPF, registro, inclusive, no Cade Único, que é o que vai dar direito a ela a poder receber o benefício posteriormente e tem um, acho que é importante dizer, que esse é um trabalho dos acompanhantes terapêuticos, eu não poderia deixar de mencionar a nossa equipe de acompanhantes terapêuticos que trabalhou arduamente e que, assim, esteve na justiça itinerante, esteve fazendo associação com crais e creias para que todos esses usuários tivessem essa cidadania garantida, então, falar de Inchelle e Douglas que foram os dois últimos acompanhantes terapêuticos que ficaram nesse ano de 2022 ali muito arduamente nesse trabalho e a gente teve um usuário que, infelizmente, mesmo com todos os esforços precisou sair sem a documentação completa, mas, na verdade, saiu com a certidão de nascimento aguardando o RG. Pode, pode passar, pode passar, se eu passo, né? A próxima etapa do processo de DZINs, quando a gente consegue esse resgate de cidadania é fazer com que essas pessoas possam usufruir dos direitos, dos outros direitos. Então, os benefícios, a gente pôde aí fazer com que 64 pessoas dessas que saíram, seja para residência terapêutica, seja para retorno familiar ou seja para moradia assistida, pudessem estar com os benefícios ativos, então, desses 75, a gente teve 64 pessoas com benefício, seis saíram, né? Tiveram alta ainda com benefício em análise, é importante dizer que mesmo com o benefício em análise elas puderam sair, eu vou falar um pouquinho mais na frente, porque elas tinham direito a outras bolsas que garantiram a possibilidade delas estarem ocupando esses recursos, a gente não teve nenhum benefício bloqueado ou cancelado e a gente teve quatro pessoas que saíram, foram de alta ainda com necessidade de dar entrada no benefício, é importante explicar isso aqui, porque essas pessoas só foram faltando para dar entrada no benefício porque elas precisavam de algum registro no CAD único, precisavam de atualizar, elas já tinham toda a documentação, mas a data da alta coincidiu da gente ainda não ter conseguido fazer esse registro no CRAIS, elas foram com essa incumbência do CAPS de fazer, dar continuidade a esse trabalho e sem documentação como a gente falou lá tinha uma pessoa só, o número de usuários que tiveram alta com a Bolsa Rio, isso também é muito importante com esse trabalho da equipe da comissão de bolsa com a Luciana Serqueira também fez parte, Luciana Medeiros também que está aqui, Aline Sescom, o pessoal que pôde também estar nessa comissão de bolsas e a gente teve 21 usuários que saíram com direito a Bolsa Rio, alguns com direito a Bolsa, na verdade a gente teve uma usuária no ano de 2022 que saiu com a Bolsa Rio tipo 2 que são dois salários mínimos, eu vou explicar um pouquinho mais na frente também. A gente teve também essa parceria essa construção de rede foi muito importante a parceria com o Ministério Público a gente embora seja a premissa do nosso trabalho o resgate da autonomia não putelar esses usuários a gente se viu em alguns momentos com a necessidade de acionar o Ministério Público para nos ajudar no sentido de curatelar alguns usuários para que a gente pudesse dar andamento a vida dessas pessoas e elas pudessem sair da instituição porque a gente tinha uma questão clínica que anda junto com esse trabalho burocrático a burocracia é clínico também em que alguns usuários depois de longos anos de internação tinham dificuldade de sair para poder por exemplo ir ao INSS cumprir as exigências do INSS ou minimamente ir ao banco para desbloquear o seu benefício então a gente chegou num limite onde a gente precisou acionar o Ministério Público para solicitação de curatela e a gente pudesse avançar no processo então a maioria foram sete pedidos de curatela todos eles foram curadores públicos a gente teve uma parceria importante já desde o ano de 2021 avançando para o ano de 2022 com o Conselho Regional de Contabilidade porque a tutoria judicial deixa de pegar novos casos porque eles já estavam ali com quase 400 casos então a gente começa uma parceria importante com o Conselho Regional de Contabilidade onde eles elegiam ali contadores que recebiam um valor um percentual em cima do valor do recurso do usuário mas que podiam ali estar também dando conta desse trabalho e administrando esses recursos e não só isso mas também podendo prover a continuidade do trabalho para que essas pessoas saíssem da unidade a gente fez uma solicitação também ao Ministério Público de pedidos de acesso nos autos do processo a gente teve algumas audiências em que a gente foi comunicado por um juiz por uma que a gente tinha o direito de acompanhar os processos judiciais então a gente faz essa solicitação né Luciana faz esse pedido também e a gente teve também uma situação que foi de uma internação compulsória que a gente teve em 2020 onde a gente precisou pedir uma resposta técnica sobre a permanência institucional desse usuário na nossa unidade entendendo que a gente já estava nesse processo de alta e ele também seria um usuário que precisaria receber alta então a gente também fez essa solicitação junto ao Ministério Público aqui a gente tem uma situação do acompanhamento dos usuários por CAPS dos nossos 75 usuários 72 eram acompanhados pelos CAPS é importante dizer que o trabalho de desenhos ele não é a gente não faz sozinho a gente precisa fazer ele com os CAPS a gente teve aqui um processo de listas da lista única que começou a funcionar a gente deixou de trabalhar com a questão do território porque a gente entendia que para ocupar as vagas existentes na cidade a gente não poderia estar preso a esse detalhe da questão do território do território subjetivo ou do território onde aquele usuário estava afiliado aquele CAPS então a gente começa a trabalhar com uma lista única onde a gente tem as vagas na cidade disponíveis e aí a gente fazia uma conversa com a superintendência para pensar as pessoas que ocupariam aqueles recursos então a gente pôde aí trabalhar com as coordenações de RAPS também para que a gente pudesse pensar as coordenações dos CAPS as direções para que a gente pudesse pensar quem seriam esses usuários qual seria o perfil desses usuários que ocupariam essas vagas então muitas vezes o que a gente teve foram passagens de caso o paciente era originalmente de um CAPS mas precisou passar para ser cuidado para outro CAPS porque a vaga que ele iria ocupar era de um outro CAPS que não aquele que o acompanhou até então e a gente teve infelizmente três usuários que acabaram falecendo no ano de 2022 e que estavam sem acompanhamento de nenhum CAPS na ocasião acho que isso é importante a gente dizer era um CAPS em que a gente convocava para o trabalho mas acabou que esses usuários que estavam precisando ser inseridos fica ainda falando dessa questão dessa lógica do território e tal não é do meu território enfim acho que foi a gente precisa avançar nesse quesito e a gente teve aí três óbitos de usuários que não tinham acompanhamento de nenhum CAPS e aí falando da internação compulsória só uma série histórica a gente teve essa de 2020 que eu citei anteriormente que a gente pediu as vistas nos processos 2021 a gente não teve nenhuma e em 2022 também não nem no Imas e nem no Manfredino e agora eu vou chamar o RT de enfermagem Bom dia a todos fiquei responsável por apresentar alguns dados com relação aos atendimentos que nós fizemos durante o COVID e nesse momento a gente faz uma série histórica do que vivemos e a gente teve usuários testados no Imas Juliano Moreira em 23 de novembro de 2020 quando a gente conseguiu com uma parceria de uma instituição os testes os dados do bem e a gente conseguiu realizar a testagem em todos os usuários que estavam internados conosco tanto no núcleo Teixeira Brandão quanto no núcleo Franco da Rocha nesse momento quando a gente faz todas as testagens positivamente a gente não teve nenhum paciente com a característica do COVID e ao longo de 2020 quem foi preciso porque estava apresentando suspeita de COVID a gente não tinha em algum dado momento teste a gente fez o isolamento então na verdade a gente teve 15 usuários que foram isolados temporariamente no núcleo Teixeira Brandão onde a gente conseguiu fazer uma enfermaria de internação para poder a gente cuidar melhor e assistir adequadamente esses usuários tendo aí o suporte para os profissionais que lá estavam a partir ali de todo o equipamento o EPI que foi preciso utilizar e em 2021 a gente teve sete usuários testados positivos para o COVID então pensando nesse movimento que começou de sermos atingidos por esse vírus em dado momento a gente teve aí com a diminuição do isolamento as pessoas começando a circular pela cidade acabou que a gente teve sete usuários atingidos pelo COVID e eles foram regulados para o maior cuidado em unidade hospitalar e em 2022 a gente teve então um caso positivo também para o COVID que o usuário também recebeu o suporte aí das nossas unidades parceiras no Manfredini a gente teve em 2020 né que é uma unidade de é de suporte né a rede a gente teve nesse momento em 2020 quando começou a pandemia 265 usuários testados né e dentro desses 265 5 usuários foram identificados como positivos e aí a gente fazendo a barreira fazendo ali né todo o movimento para poder dar condições de cuidado a eles em 2021 a gente testou apenas 4 a gente recebia já os usuários testados das unidades né de onde vieram e nesse movimento que a gente estava fazendo o cuidado a gente precisou fazer um teste junto a nós e identificamos um caso positivo em 2022 quando a gente conseguiu o maior recebimento de testes né com a unidade parceira da clínica da família Álvaro Ramos a gente conseguiu testar 270 usuários ao ponto em que eles iam entrando a gente ia também testando para poder ali fazer né uma barreira maior e dentro desses 270 um caso positivo foi que apareceu números de usuários transferidos por suspeita de covid em 2020 no franco da rocha né que é referência aí do juliano moreira a gente teve 15 usuários e no jurão de irmão fredini fazendo aí um paralelo a gente teve 12 usuários já em 2021 transferidos por suspeita ou né com a síndrome gripal 6 usuários no franco da rocha e 17 no jurão de irmão fredini já em 2022 a gente teve um caso no franco da rocha e 3 no jurão de irmão fredini e os casos de óbitos a gente teve em 2020 14 por covid de 17 óbitos que tivemos então 3 pessoas morreram por não covid mais 14 pessoas morreram em decorrência né do covid ou pelo menos da síndrome gripal e no manfredini a gente não teve nenhum óbito já em 2021 a gente teve dois óbitos por covid de 11 óbitos que houveram né lembrando que não necessariamente os óbitos ocorreram dentro da unidade né muitas das vezes os usuários eram transferidos para outras unidades de saúde para poder ter um suporte mais adequado e o manfredini teve zero e em 2022 a gente teve um óbito e o manfredini a mesma coisa sempre zerado falando então agora dos testes rápidos né que a gente conseguiu fazer esse processo de trabalho junto as unidades parceiras no sentido da capacitação dos profissionais para poder no momento da entrada do usuário a gente conseguir identificar doenças oportunistas né a gente identificou então no franco da rocha né no exame que a gente fez para HIV1 HIV1 seria o mais comum dentro né dessa modalidade aí mundial né o que mais acomete as pessoas a gente fez nove testagens no franco da rocha em nenhum caso positivo já no jurandí manfredini para o teste de HIV1 a gente teve 151 testes realizados e um teste realizado como positivo né a partir do momento que a gente identifica a positividade né de um usuário a gente já passa a fazer toda a rede de contato para poder o usuário começar a fazer uso da medicação né ser notificado para o Ministério da Saúde para poder né isso virar de fato ali uma afirmação da política de saúde e o HIV2 também é uma modalidade de exame que se faz essa já é mais de nível mais endêmico né onde são regiões específicas que são acometidas normalmente oeste africano a gente teve nove testes realizados no Franco da Rocha e nenhum teste positivo e a gente teve dois testes realizados no manfredini e um sendo identificado como positivo a sífilis né acometidos por homens e mulheres também a gente teve 14 testes realizados no Franco da Rocha nenhum positivo positivo e a gente teve 130 realizados no manfredini aonde a gente identificou seis pessoas né entre homens e mulheres com o caso positivo e aqui a gente tem é a sonologia né para hepatite B né onde a gente identifica se o sujeito tem anticorpos né tem imunidade para o vírus e aí no Franco da Rocha a gente fez o exame em nove usuários né porque tem que ter critério para poder fazer o exame e nove usuários fizeram testes mas não foram positivados e no manfredini a gente fez 159 testes e um deles positivo e aí consequentemente né a gente dando ali o lugar para o cuidado para essa pessoa e com a hepatite C também fazendo essa verificação da imunidade da vacinação a gente fez 14 testes no Franco da Rocha aonde a gente identificou que tínhamos uma usuária com carpa viral ativa quer dizer ela estava com o vírus da hepatite e estava né podendo transmiti-lo então a gente né faz aí o contato com a Fiocruz para poder dar toda assistência já que lá seria uma unidade de referência e no manfredini a gente faz o teste em 104 pessoas e todas elas deram negativo e aí pensando né que essa usuária é o ex-usuário tinha ali a carga viral positiva então a gente resolve fazer a genotipagem né que é onde a gente identifica que tipo de vírus né é e ali a gente pode trabalhar uma atenção maior de qual é melhor medicamento qual é melhor tratamento a se fazer então a gente faz aí quatro né exames de genotipagem para essa usuária e com relação aos testes e controles de exames né pensando aí nas medicações que são mais tóxicas né ao organismo do ser humano a gente tem o lítio a holozapina e a clozapina dentro desses esquisitos o franco da rocha fez o exame de lítio nos usuários e perdão não fez né exame de lítio nos usuários porque não tinha ninguém fazendo consumo em holozapina sete pessoas fizeram o exame porque estavam fazendo consumo dessa medicação e clozapina cinco usuários fizeram a utilização dessa medicação Obrigado Marcos é importante ressaltar e aí eu queria dar uma pausa para se tem alguma dúvida em relação aos dados tanto que Rosângela e Marcos trouxeram por conta eu estou acompanhando o tempo aqui né acho que a gente consegue abrir espaço para alguma pergunta nesse momento em relação a essas apresentações para não ficar muitos dados sendo apresentados desse índice ele tem alguma dúvida em relação a essas informações então acho que a gente podia abrir aqui nesse momento para se alguém quer fazer alguma pergunta em relação aos dados que Rosângela e Marcos apresentaram tem alguém que tem interesse em fazer pelo YouTube a gente não vai conseguir responder as perguntas infelizmente não sei se está aparecendo aí alguma pergunta não a gente não está aparecendo pergunta e a gente não tem como responder nesse momento mas se tem alguém aqui no auditório que tem alguma dúvida dos dados que foram apresentados a gente pode abrir esse espaço para as perguntas se não a gente segue só porque a gente entende que acho que fica mais fácil a gente parar e abrir esses espaços do que chegar no final e virem muitas perguntas e a gente ficar um pouco preocupado com o tempo tem alguma dúvida com os dados não se ninguém quer perguntar então a gente avança e aí a gente avança para alguns indicadores de performance é só importante falar a partir da colocação do Marcos a disponibilidade que a equipe do núcleo franco da rocha teve assim como do antigo Teixeira Brandão e do antigo Rodrigues Caldas em relação a um cuidado clínico com esses usuários então a gente vai ver aqui depois nos indicadores de performance uma diminuição do número de óbitos infelizmente com a covid a gente se manteve num padrão que vai dar em torno de 9 a 10% mas foi por causa da covid que era para ter caído o número de óbitos no ano de 2020 mas infelizmente a covid não fez com que isso acontecesse mas a gente vai ver uma diferença importante nesses dados com o cuidado que a equipe do Franco do Teixeira e do Rodrigues Caldas teve da equipe médica da equipe de enfermagem da equipe dos ATS todo mundo envolvido nesse processo e queria também na apresentação da Rosângela falar da importância do trabalho do Jorge que está aqui com a gente que é o atual administrador ex-administrador de é bom falar isso ex-administrador do núcleo Franco da Rocha que também fez um trabalho bem importante nesse processo assim como todos os profissionais que a Rosângela já citou bom esses são os indicadores muito caros para nós porque eles mostram a questão das internações de fato a gente viu ali que 2008 tinha 530 a lei tinha 530 pacientes mas depois isso foi mudando a gente tem uma tendência de diminuição do leito ou o leito permanecia e o número de pacientes diminuía com o dado inicial que eu mostrei lá na frente e a gente tem duas tendências ali a primeira tendência que é essa aqui era se não tivesse tido a chegada desses usuários das clínicas conveniadas se a gente não tivesse essas clínicas conveniadas a gente teria encerrado no ano de 2020 provavelmente as internações do Jurandir Manfredini mas foi uma escolha e uma importante escolha importante falar isso de privilegiar a saída dos usuários das clínicas conveniadas porque se não talvez a gente até hoje estivesse com paciente em clínica conveniada né por que que eu quero falar disso eu quero falar disso por causa do tempo né a Rosângela citou a questão ali do acompanhamento dos CAPs dos três usuários isso muitas vezes pode ter parecido que a gente estava chato enjoado criando caso arrumando confusão com todo mundo mas a gente tinha um dado epidemiológico importante né que o Lúcio que também está aqui importante agradecer o trabalho dele levantou pra gente em relação aos óbitos e a idade dos óbitos a gente não estava correndo porque a gente queria fechar o hospício rápido a gente estava correndo porque a gente não queria que os idosos morressem aqui dentro e justamente foi isso que aconteceu no ano passado né vou mostrar isso pra vocês o que a gente não queria aconteceu então a gente passou aqui de 80 leitos né em 2021 pra zero agora né então a tendência era acabar no início de 2023 a gente conseguiu antecipar um pouquinho isso e acabamos em outubro tá que é essa linha mais verjada aqui que não dá pra ver direito porque a gente não não testou antes é esses dados aqui são dados interessantes é peraí opa não tá indo o tá esses dados aqui são dados interessantes em 2012 residencial estela do patrocínio com cerca de 80 vagas foi criado e aí dessa série histórica que nós temos de 2008 até esse ano mostra que a maior saída de usuários ocorreu né foram 106 em 2012 isso por conta da da proposta de ampliação no PAC aqui da colônia na época o Marcos José tava na direção fez essa pactuação com o nosso superintendente Hugo Fagundes é um pouco mais pra trás não não foi em 2012 exatamente isso mas foi antes essa pactuação na primeira gestão do Hugo e a partir dessa organização aqui nós tivemos uma é um aumento importante significativo dos 106 80 saíram exatamente pro residencial estela né então é importante frisar essa essa necessidade aqui é e essa importância do trabalho realizado no passado a gente não tá falando da desistualização do presente a gente tá falando de uma história de desistualização a gente vê depois que cai drasticamente essa saída somente 5 5 saíram depois foi aumentando em 2016 a gente tem 62 exatamente por conta do Morar Carioca um outro trabalho também realizado com 44 vagas das 62 saídas 44 foram pro Morar Carioca que são residências terapêuticas hoje ligadas ao CAPES Manuel de Barros né se eu não me engano acho que estão todas no Morar Carioca estão Manuel e Bispo é e uma parte está no Bispo também do Rosário que são apartamentos aqui na região do PAC a gente tem também aí 2017 baixa de novo e começa a ter uma tendência de aumento né gradativo pra gente chegar aos 70 que saíram esse ano ué mas tinham 75 que saíram 70 sim 70 começamos o ano ou encerramos o ano passado começamos esse ano com 70 ao longo desse ano recebemos 5 pessoas e por uma coincidência 5 pessoas foram a óbito não exatamente as mesmas que nós recebemos na verdade as que nós recebemos nenhuma delas faleceu foram que já estavam aqui e aí saíram não apenas saíram então 75 foram óbitos óbitos a gente não considera como alta né a gente considera como óbito faleceu não saiu porque a gente deu alta é bom aqui é uma uma depuração dessas saídas tá qual é a depuração dessas saídas a coluna em azul está só pra quem foi pra residência terapêutica a coluna em verde está pra quem foi pra retorno familiar dá pra ver que de 2008 até hoje a quantidade de retornos familiares é muito pequena pela dificuldade do processo mas que esse ano a gente conseguiu dar 4 que a gente entendeu que foi muito bom é porque o número de pacientes não era 530 tá aqui onde deu mais alta pra residência terapêutica pra retorno familiar perdão foram 15 tinham 530 aqui a gente tinha 70 então proporcionalmente a gente acha que foi interessante essas 4 autos foram interessantes pelo trabalho que foi realizado pelos ateis aí Douglas em Tcheles Cristina também não pode esquecer da Cristina que se aposentou a Vanusa Vanusa também que se aposentou importante esse trabalho que foi iniciado aqui em 2018 estou falando esses profissionais pelo trabalho que eles iniciaram em 2018 nessas saídas todas e nós chegamos ao segundo nessa série histórica que nós temos de 2008 o segundo o melhor patamar de altas passando inclusive em 2016 com o Morar Carioca então a gente tinha que tirar todo mundo mesmo pra poder encerrar a instituição esse é um outro dado interessante pra gente ver o percentual e a proporcionalidade em relação ao número de pacientes e número de altas que nós temos a gente tem aqui a gente tinha 3.77 em 2009 não tem a série histórica de 2008 porque a gente tem que comparar com o outro ano então como não tinha 2007 não dava pra botar 2008 aqui eu não sei quanto tinha em 2007 então a gente tem foi 3.77% de usuários que saíram do total que tinha tinham 530 no ano anterior e aí saíram pela proporção que a gente faz 3.77 aqui foi 20 26 perdão está ruim de enxergar aqui 26 exatamente por conta do morar da vila do residencial perdão Estela aqui por conta do morar carioca 21 depois a gente conseguiu avançar aqui repara que caiu por causa da pandemia né pandemia a gente só conseguiu trabalhar meio ano a gente começou a começar a tomar pé do trabalho de desinstalização no meio do ano com uma uma aí falar importante dizer uma questionamento dos CAPES em relação a isso principalmente do do CAPES Neusa Santos que tinha um usuário para sair foi interrompida a saída eles começaram a questionar a gente porque não saía e aí a gente retomou o trabalho aqui em 2020 com a com a 16 ou 18% eu não consigo enxergar direito esse número daqui depois a gente aumentou o ano passado e esse ano só podia ser 93% porque a gente teve 5 óbitos então não dava para ser 100% bom e aí falando em relação aos óbitos a gente tem teve 5 né e aí a série histórica dos óbitos é importante a gente verificar isso a série histórica dos óbitos é isso do que a gente tem de informação 32 óbitos 27 32 23 vamos ver que a gente estava diminuindo o número de usuários na instituição 16 17 11 e 5 foram nesses anos todos foram 182 pessoas que morreram né e aí quer falar a Rosângela vai falar um pouquinho mostrar um pouco esses dados a partir por instituto ou instituto por o núcleo né para a gente entender qual foi o núcleo que teve mais perda de usuários e a questão da idade né a gente tem a série histórica do ano passado e desse ano para mostrar exatamente o que eu estava tentando falar acho que é importante né trazer o quanto a gente foi acho que o processo do trabalho a gente vai aprendendo e aprimorando trabalhando né então o quanto a gente foi percebendo que algumas ações a gente precisava avançar principalmente pensando na questão da rede né então a gente começou aí um processo do princípio do SUS né da integralidade da gente de fato poder olhar esses usuários de forma integral então a gente começou a instituir dentro da instituição já a partir do Teixeira antes do fechamento a gente começou a instituir um checklist de exames que esses usuários poderiam estar fazendo inclusive aproveitando o benefício que eles recebiam muitas vezes para que a gente inclusive pudesse pagar alguns procedimentos e alguns exames que a gente sabe que demoraria mais pelo CISREG isso é importante dizer né assim eu cheguei a ser questionada inclusive por estar pagando um exame que tem no SUS né e a gente precisa assim eu sou super defensor do SUS a gente é SUS mas a gente precisa avançar no sentido de que nós se tivéssemos condições de pagar para nós ou para nosso familiar para que essas coisas não avancem para que a doença não avance a gente normalmente não faria por que que a gente não faz isso com os usuários então foi o que a gente fez por exemplo a gente teve um avanço nos exames de oftalmologia a gente teve um avanço com uma parceria com o hospital Cardoso Fontes no avanço de tratamento odontológico por que que louco tem que estar sem dente né então estou falando aqui no geral pensando que por exemplo de começo pela boca a gente sabe que muitas doenças iniciam aí pela boca se a gente tem um tratamento precoce uma profilaxia de cuidar da saúde bucal a gente vai evitar muitas doenças então assim tem uma questão da série histórica que vai diminuindo a quantidade de usuários e consequentemente a gente tem uma diminuição do número de óbitos mas tem um investimento inclusive da equipe médica da direção das direções de que a gente pudesse estar olhando para esse usuário de forma integral e aí a gente tem aqui só uma série histórica do núcleo Rodrigues Caldas que teve ali foi fechada no dia 2 de janeiro de 2019 e aí a gente teve ali o número de óbitos de 2,7 no Teixeira Brandão a gente já teve uma diminuição a gente veio diminuindo aquele ali aquele aumento ali foi 2020 6,1 até por conta do próprio Covid mas a gente teve no ano de 2021 ali logo no início já uma diminuição e a gente também chega aí no Franco da Rocha tendo uma diminuição aqui não sei se dá para ver mas é 6,6% do número de óbitos em 2022 também num declínio e eu acho que isso fala de um investimento não só da essa equipe médica da equipe de enfermagem a gente teve um processo de formação importante também com o Marcos ali à frente podendo estar com a equipe de enfermagem entendendo o que a gente pode chamar de cuidados cuidados básicos porque inclusive são cuidados básicos que vão fazer diferença ali no final na hora de manter a saúde desses usuários e aí a gente tem aqui a média de idade a média de idade isso aqui também é uma série histórica de janeiro agosto de 2021 as pessoas que morreram aqui tem a idade delas a maioria a gente teve duas pessoas quatro pessoas que morreram na unidade seja no Teixeira porque aí ainda pegava o Teixeira e o Franco mas a maioria quando precisava de cuidados mais avançados normalmente a gente fazia regulação por vaga zero e a média de idade dos usuários que morreram em 2021 ficou ali entre 79 e 80 anos 79,7 e esse valor muda porque como o Alex pôde dizer a gente tinha uma preocupação muito grande de que essas pessoas mais idosas tivessem um lugar na rede então a gente teve a inauguração no dia 31 de dezembro dia 30 de dezembro de 2021 de uma RT clínica ligada ao 29 ligada ao CAPS Emanuel de Barros porque acho que foi um avanço importante para que a gente pudesse ter esse lugar que não existia na rede que pudesse ter cuidados de home care para essas pessoas que teoricamente na rede não teriam lugar que precisariam de uma casa que precisariam de cuidados 24 horas que precisariam de uma equipe médica de enfermagem de cuidadores ali muito perto como a gente faz com os nossos familiares com os nossos queridos a gente também pôde avançar nisso e isso foi muito importante também para diminuir essa faixa de idade essa média anual porque os mais idosos ou que tinham mais fragilidades a gente deu preferência a fazer essas altas inicialmente então a gente diminui a média anual de idade em 2022 aí é de janeiro a 21 do 10 esse dado e a média passa para 65 anos pode quer que volte aqui eu queria saber na série histórica aparecem mais mulheres que morreram comparada aos homens eu queria saber se é porque proporcionalmente falando tinham mais mulheres ou se tinha alguma coisa ali que fala um pouco sobre o gênero também a história das mulheres internadas nesse último ano a gente teve na verdade mais homens do que mulheres mas acho que o que você está trazendo é importante a gente por exemplo teve situações de muito maior vulnerabilidade entre as mulheres do que entre os homens então assim acho que isso fala desse dado de maior vulnerabilidade da questão do gênero mesmo porque esse ano a gente tinha um número maior de homens na unidade mas essa série histórica ela vem se mantendo de maior número de mulheres então por exemplo a gente avançou num quesito que não se falava muito que era o exame de Papa Nicolau que a gente faz anualmente então a gente teve algumas mulheres em que a gente descobriu alguns cânceres já avançado a gente descobriu por exemplo doenças como endometriose por conta justamente desse checklist que a gente introduz na unidade de poder cuidar de forma integral dessas pessoas entendendo que quando se descobria alguma coisa já não dava mais para fazer muita coisa e algumas situações a gente inclusive teve sem saber exatamente a doença de base muitas vezes que a pessoa tinha então acho que isso fala de uma questão realmente pensando na questão do gênero da vulnerabilidade das doenças mais específicas da mulher da saúde da mulher vou passar essa daqui que eu acho que é importante trazer como eu falei lá atrás das bolsas de desinstitucionalização que foram fundamentais para que essas pessoas pudessem ocupar esses espaços na cidade está sendo está sendo ainda porque elas estão aí e a gente teve 44 usuários bolsistas que saíram da unidade com bolsa 21 pessoas 21 usuários desses 44 tiveram direito a bolsa Rio e é importante dizer do quanto o resgate da história que esses ateis que essa equipe equipe de enfermagem também se envolveu muito nesse trabalho nesse último ano de resgate dessa história desses usuários por quê? porque é esse resgate a partir das declarações de internações anteriores que essas pessoas tiveram que foi possível que elas pudessem ter acesso a bolsa Rio a bolsa desospitalização que é uma bolsa indenizatória mas que elas precisam cumprir alguns requisitos então muitas vezes a gente teve situações de usuários que a gente sabia que tinham internação anterior a 1999 mas a gente não tinha nenhuma comprovação porque esses arquivos se perderam porque essa história se perdeu então assim isso fala da importância dos registros da importância das declarações de alta da importância das declarações de internação que a gente fica ali leva duas vias e manda e não sei o que então assim isso é importante porque a gente inclusive priva muitas vezes esses usuários dos direitos que eles têm nenhuma bolsa nenhum valor vai indenizar o tempo que essas pessoas passaram internadas mas pode amenizar um pouco não só a situação delas como da família enquanto elas estão ocupando a cidade a gente tem dessas 21 bolsas Rio a gente teve uma do tipo 20 do tipo 1 que é o valor de um salário mínimo e a gente teve uma bolsa Rio do tipo 2 que foi um retorno familiar dos 4 que a gente teve em 2022 um dos retornos familiares que a gente teve que infelizmente ela faleceu em junho desse ano e acho que é importante contar essa história que não existia nenhuma possibilidade dela voltar para casa ela estava internada aqui desde 1967 dona Damares ela teve os filhos dela aqui ela foi violentada dentro dessa instituição ela teve os filhos dela na instituição e ela permaneceu internada e a família que era presente mas que não via nenhuma possibilidade dela retornar para casa ela tinha uma curadora que era a cunhada e no finalzinho quando a gente começa a falar desse processo de que o Franco estava fechando de que o hospício estava fechando a gente vai chamando essa família e a gente vai podendo conversar inclusive na ocasião Damares já estava com seus 80 e poucos anos então assim a gente vai podendo dizer que não era a mesma Damares de 1967 de que era possível ela voltar para casa até porque essa familiar era muito presente e por que eu estou contando essa história porque foi fundamental dizer para essa família que ela não receberia só Damares mas que ela receberia minimamente uma qualidade de vida também com mais dois salários mínimos para compor essa família então isso é importante Damares foi de alta dia 19 de janeiro desse ano e o que eu recebi de feedback da família quando ela faleceu no dia 24 de junho de 2022 também foi que bom que ela pôde ficar seis meses com a gente foram seis meses que a gente pôde ressignificar esse tempo todo que ela não esteve conosco que pena que não foi antes mas acho que foi no tempo que tinha que ser então quanto é importante que essas bolsas possam estar aí sendo aparecendo para esses usuários os números de usuários com PVC a gente não tem até porque o programa de volta para casa é normalmente solicitado quando os usuários já estão de alta pelo CAPS então esses números a gente não tem os números de bolsa bar então isso foi também muito importante das pessoas que saíram acho que foi o ano que a gente teve maior número de bolsa bar bolsa bar 3 que é também no valor de um salário mínimo bolsa de apoio à ressocialização então essa parceria também com a superintendência para poder que essas pessoas pudessem estar inclusive algumas estavam já aguardando o benefício mas não dava para aguardar o benefício porque elas precisavam sair então elas foram com esse benefício da bolsa de apoio à ressocialização e o número de bolsas ONG que a gente teve aí já no finalzinho né Janaína está aqui que é um valor de 500 reais é uma bolsa dada pelo Ciedes né e a gente pôde aí também foram os três últimos usuários que a gente que faltava alguma coisa de documentação para poder resolver então a gente eles foram beneficiados com esse valor da bolsa ONG obrigado Rosângela a gente combinou mas esqueci de mudar o slide a coisa do slide que esse é um slide que deveria vir depois da fala da Rosângela que a nível de indicadores a gente utilizou a gente na verdade colocou esse slide a partir do entendimento desse ano não estava previsto esse slide mas achei interessante e importante isso aí ficou pequeno está difícil de enxergar mas acho que é um significado importante por conta da questão dos carros para os carros de apoio e suporte para os carros com o encerramento das internações aqui na Juliana Moreira o carro ou os carros né que a gente estava utilizando para fazer todo o processo de saída por exemplo do confrindinho que a Catarina depois pode falar melhor do processo de articulação com os cabos o próprio trabalho de desinstitucionalização com o carro indo a vários municípios para buscar ou levar usuários a gente conseguiu disponibilizar mais esse ano né porque o carro não está mais para fazer isso dá para fazer outras ações então isso aqui é só uma série histórica para a gente entender por exemplo no ano passado total o ano inteiro foram 111 utilizações de carro pelos cabos o carro o carro que mais usou o carro foi o Bispo do Rosário que foram 74 vezes é uma questão óbvia o Bispo do Rosário é aqui perto então facilita o translado né mas a gente tem o EAT aqui o espaço aberto ao tempo provavelmente essa utilização foi por conta de questões de desinstitucionalização ou então de alta para usuários que estavam internados no Manfredini em crise Manuel de Barros foram 12 ou 10 não foram 10 10 utilizações de carro o Mussum foram 5 Pedro Pelegrino uma o Profeta Gentileza foram 11 importante porque o Profeta Gentileza não é perto né o Profeta Gentileza é em Campo Grande em Oaíba né então é importante a utilização Simão Bacamarte 1 é o ano passado inteiro né é o Ernesto Nazaré foram 4 mas isso aqui provavelmente foi por conta da residência terapêutica na época que estava sendo implementado se eu não me engano é mas enfim e a gente teve aqui então uma média mensal a gente colocou aqui por mês né pra gente ter uma ideia embaixo a gente tem também do ano de 2022 que não acabou então a gente só colocou até novembro tá dezembro a gente não colocou novembro por que a gente colocou porque a gente já tem teve a previsão dessas ações já acabou o mês enfim então a gente conseguiu fazer isso foram 113 então falta o mês de dezembro ainda ou seja já passou o ano passado mas chama atenção a necessidade e a disponibilidade que existe nos transportes para os CAPS então acho que é importante a gente ter se dado aqui em mente Bispo do Rosário novamente foi o CAPS que mais utilizou o carro é o CAPS que mais utiliza os carros aí a gente tem o Mussum que também é aqui na região utilizando 11 vezes CAPSAD depois a gente tem o Ernesto Nazaré também utilizando 5 vezes e a gente tem aí depois Lima Barreto e Simão Bacamarte 5 vezes né Profeta Gentileza acabou usando menos enfim Pedro Pelegrino quase não usou o CAPS nos dois anos anteriores é importante a gente apontar esses dados para que isso possa ser estimulado que os serviços possam utilizar os carros os carros estão aqui disponíveis podem ser utilizados a grande dificuldade que a gente tem é porque a gente não consegue ter um dia fixo para cada CAPS porque são 11 CAPS na região se eu não me engano então não dá para disponibilizar e o carro precisa fazer também o transporte aqui de documentação para a Secretaria duas vezes por semana pelo menos mas os outros horários acabam sendo pouco utilizados isso é um dado importante para a gente pensar para o ano que vem a maior utilização dos carros apesar de que no ano que vem a gente sabe que com a entrada da Mirosk os carros vão ser disponibilizados para os CAPS cada CAPS teoricamente deve ter o seu carro à medida que isso vai avançando nos contratos mas eu acho que é um dado para a gente poder pensar um pouco como utilizar o carro a Rosângela já falou das bolsas então deixa eu passar aqui é uma homenagem que a gente queria fazer ao nosso ex-supervisor Sérgio da Costa que não pôde estar aqui com a gente enfim nesse finalzinho e a gente queria falar um pouco sobre a supervisão clínico-territorial a periodicidade aqui semanal, quinzenal e mensal eu vou explicar por que ele iniciou o processo de supervisão aqui iniciou com muito cuidado quando a gente chega na Juliana Moreira a gente tinha tido um problema importante com relação a relação com supervisão isso precisa ser dito não pode ser escondido e aí a partir disso a gente teve uma dificuldade enorme de poder entrar com a supervisão com bastante cuidado para não ter resistência em relação à supervisão inicialmente não tinha supervisão tinha discussão clínica dos casos sempre no Franco no Teixeira no Rodeig e no Manfredini mas sem supervisor mas com o tempo a gente foi vendo a necessidade de ter um supervisor o Sérgio na época era supervisor do Capes Manuel de Barros e com a relação da supervisão territorial foi feito uma articulação com o Sérgio para que ele pudesse fazer a supervisão no Franco da Rocha e no Manfredini então ele ficou alternando entre Manfredini e Franco da Rocha e aí variava às vezes tinha mês que era semanal depois quinzenal depois mensal no final passou a ser mensal porque ele saiu do território e foi para o Capes de Mané Garrincha e saiu do território então não pôde participar com a gente mas a gente queria agradecer ao Sérgio pelo trabalho de supervisão e reforçar a necessidade da supervisão nos serviços a importância da discussão clínica do trabalho clínico é importante a gente poder falar disso então por isso que a gente colocou a foto aqui do Sérgio para agradecer a ele pelo trabalho que ele realizou ao longo desse processo de desinstitucionalização da instituição nos últimos dois anos aqui são a colegiado gestor ações de colegiado gestor você quer falar Marcos? pode falar o Marcos vai falar um pouquinho sobre o colegiado gestor porque o Marcos é responsável foi responsável por muitas dessas reuniões aqui que aconteceram então a gente teve as reuniões que aconteceram no IMA Juliano Moreira a gente teve quatro reuniões falando da nossa organização do simpósio de desinstitucionalização que ocorre todo ano este ano perdão, ano que vem a gente já está pensando aí na proposta de como vai ser e como é que a gente vai se organizar para poder estruturar esse trabalho então a gente teve quatro reuniões para esse evento a gente teve uma reunião para organizar a Semana da Enfermagem então contando aí com a organização dos coordenadores dos diretores que são da área da enfermagem a gente pôde organizar esse trabalho pensando aí que é uma categoria muito importante para o trabalho dentro da saúde em si não só saúde mental então a gente pensou em propor algo diferente que voltasse ali diretamente para o trabalho deles e a gente teve também os GTs que são os grupos de trabalhos pensando aí qual era a perspectiva que a gente ia ter para o Juliano Moreira com a desativação do Franco da Rocha do Jurandir Manfredini o que vamos fazer desses espaços e agora a gente já tem consolidado que o Manfredini vai virar uma clínica da família já está aí já na sua fase final de estruturação física e o Franco da Rocha já também já trilhando um caminho do que ser feito com essa estrutura que é pública então é preciso ter algo ali para ser utilizado pela sociedade como um todo e também já tinha aí os processos falando da formação o centro de estudos voltado com isso o museu também então a gente pôde fazer subgrupos onde a gente pôde ali cada um poder contribuir com as discussões desse trabalho e a gente também teve quatro reuniões falando sobre esse novo contrato que vai vigorar a partir do ano que vem da Mirosco como o Alec falou também sobre a disponibilidade de materiais permanentes a partir do momento que o Franco fecha a gente tem materiais para serem disponibilizados para os CAPs então a gente começou a verificar junto as unidades quais eram os materiais que eles precisavam quais eram as suas necessidades e aí a gente então foi dispensando esse material para os CAPs e pensando nesse contexto o planejamento para 2023 2024 que já está aí chegando reformas estruturais também pensando que a gente precisa da qualidade a gente tem aí contratos de manutenção então a gente já vem por diversas vezes sendo acionados pelos CAPs podendo fazer reformas estruturais nesses serviços a organização administrativa uma vez que o Manfredini fecha e o Franco fecha é importante da gente poder redimensionar o serviço repensar como é que a gente vai dar conta dos RHs que temos quem vai fazer o que agora a partir do momento que fazer alguma atividade nessas unidades por isso por isso inclusive a gente redimensionou funcionários profissionais perdão da saúde para os próprios CAPs podendo ali dar uma agregar valor lá e a implantação da pousada que é aí uma perspectiva do Franco da Rocha Obrigado Marcos Então é importante eu estou acompanhando os slides aqui no celular a gente poder na hora de passar para a produção que é a próxima etapa fazer alguns agradecimentos que faltaram aqui nesse processo de desinstitucionalização acho que é importante lembrar o trabalho que a Mara faz e fez conosco aqui quando esteve junto na responsabilidade técnica do trabalho lembrar também do trabalho que foi feito pela Bruna na direção do núcleo primeiro do Franco da Rocha mas depois do Teixeira Brandão a Bruna foi a diretora que fechou o Teixeira Brandão junto com o Miro que era o administrador e toda a equipe que estava lá eu esqueci de falar da Cleia não sei se a Cleia está aqui mas esqueci de falar da Cleia que trabalhou também no Rodrigues Caldo Franco da Rocha como administradora falar também do trabalho da Virgínia na frente do Franco do Rodrigues Caldas a Virgínia era a diretora que fechou o Rodrigues Caldas e fechou sozinha porque não tinha coordenação técnica não tinha administradora a Virgínia era 3 em 1 a Virgínia a gente acabou optando por isso e a Virgínia acabou segurando lá as pontas depois foi para o Manfredini e ficou sendo a administradora do Manfredini e fechou o Manfredini junto com a Catarina e com o Bruno Carneiro que está em algum lugar aí que eu não estou vendo com o Bruno Carneiro coordenador técnico também do Manfredini além dos demais profissionais que é muita gente que faz parte desse trabalho toda a equipe de enfermagem os enfermeiros supervisores os técnicos de enfermagem os administrativos os médicos que trabalharam também na instituição tanto no Franco quanto no Teixeira quanto no Manfredini eu posso estar esquecendo de alguém me desculpem mas é que é muita gente lembrei agora por exemplo o Pedro Silva eu acho que o Pedro Silva é um dos nossos funcionários mais antigos que trabalhou com a gente aqui e que sustentou até o final o trabalho importante lembrar do Pedro que sustentou o trabalho até o final foi para o Franco da Rocha depois que fechou o Manfredini foi trabalhar no Franco da Rocha também para dar um um apoio lá e enfim acho que é importante a gente lembrar do Pedro Silva acho importante todos nós lembrarmos do trabalho que o Pedro Silva fez aqui na instituição pelo tempo que ele passou aqui na instituição mas tem muita muito mais gente aí estou vendo aqui o Márcio o Ariel Osvaldo o nosso Luiz que faleceu de Covid no início da Covid são muitos profissionais Sarita está aqui também muita gente que não dá para lembrar de todo mundo estou olhando aqui estou vendo a cara de cada um lembrando o que mais e aí a gente passa então para a produção que aí também mais uma vez agradecer o trabalho do Lúcio e do Núcleo de Informações Gerenciais que juntou essa produção também a Dona Eni que não está mais aqui Dona Eni está pré-aposentada pré-aposentada ela já está tirando licença para se aposentar então é pré-aposentada que fez por muito tempo esse trabalho e aí a gente tem aqui as informações com relação a Juliano Moreira que aí no caso era Teixeira e Franco da Rocha Teixeira até fevereiro de fevereiro para cá foi só Franco da Rocha não tivemos nenhuma glosa de AIH importante esse dado aí do trabalho incansável do pessoal para evitar perda de faturamento do Manfredini em 2021 nós tivemos 54 glosas e muitas delas ou quase todas elas foram reapresentadas mas foram glosas enfim e foram representadas a gente não perdeu essa produção mas aconteceu aí por conta de questões internas nossas que já foram solucionadas em 2022 nós tivemos apenas 3 glosas no Juliano Moreira que também foram reapresentadas é um número maior do que o ano passado mas enfim ainda é um número baixo e no Manfredini nós tivemos 5 glosas como eu falei o problema do ano passado tinha sido solucionado a gente só teve 5 glosas que também foram apresentadas então a gente teve um número percentual de glosas bem baixo tanto do Franco quanto do Manfredini essa é produção aí a gente passa para recursos humanos recursos humanos antes de eu falar eu quero agradecer a Suzana e a Rosângela que devem estar em algum lugar se não estão depois eu puxo a orelha delas a Suzana está aqui representando e a Rita também que está aqui que eu estou vendo a Rita ali e o Ronaldo são os 4 profissionais que trabalham hoje no recursos humanos a Rosângela fica responsável pelos profissionais do Ministério da Saúde junto com a Rita também e o Ronaldo Ciedes e a Suzana com a SMS como um todo é mais ou menos assim mais ou menos então nós temos aí a quantidade de profissionais hoje na sede ou seja nesse espaço aqui da sede a gente separou sede do museu e aí eu já expliquei mas eu vou reforçar isso porque o museu hoje é o carro-chefe do processo de trabalho que a gente tem na Juliana Moreira a gente está investindo muito no museu então a gente tem 65 profissionais dessas categorias aqui sendo que tem um fisioterapeuta que é o Felipe que está cedido para o Bispo do Rosário depois a gente tem que ver a sessão direta dele não ficar só cedido a oficialização dele no Bispo do Rosário mas todos esses profissionais aqui estão trabalhando na sede e aí a gente entende sede como garagem e os outros espaços que a gente ainda tem ao redor aqui são espaços satélites que a gente tem ainda ao redor da sede do Juliano Moreira e nós temos aqui no museu 89 pessoas aumentou assustadoramente que é o assustadoramente mas a gente tem aqui entre apoio administrativo coordenações técnicas curadoria museologia oficineiros profissional de nível superior médicos auxiliar de enfermagem e administrativos a gente trabalhou médico aqui escreve-se ali Raquel né por conta dos dois vínculos aí aparece duas vezes e a gente tem mais uma pessoa que eu acho que é o Július se não me engano é o Július isso que é o Ministério da Saúde então é isso então a gente não tem uma ação clínica aqui então só para deixar claro não tem mais esse quadro clínico acompanhamento clínico os técnicos de enfermagem auxiliares também estão numa função de oficineiros e de artífices de uma série de ações hoje de arte cultura e geração de renda e os profissionais de nível superior a gente tem diversas categorias aqui não dava para botar muita coisa gente de produção enfim tem muita coisa então não dava para botar todo mundo aqui mas só para a gente entender que tem muitas ações e quando eu for mostrar quando a Raquel for mostrar o trabalho do museu vocês vão entender porque tem tanta gente assim tem sentido isso previsão de aposentadoria e a gente tem aqui 21 pessoas com previsão para o ano que vem e aí profissionais do Ministério da Saúde ou da Secretaria Municipal de Saúde administrativo médico assistente social não tem mais ninguém que era a Vanusa que já se aposentou auxiliar de enfermagem psicólogo nutricionista então a gente tem esse quadro aqui de pessoas que vão se aposentar ou podem se aposentar no ano que vem desse desse total aqui que a gente tem que é esse aqui mais esse aqui né se é diz não não entra nessa conta de aposentadoria opa é pra virar de cabeça pra baixo aí aqui a comparação dos servidores aí é só servidor municipal e federal tá entre 2020 e 2022 a gente pegou aqui essa série histórica desses três anos pra gente poder entender um pouco as mudanças que aconteceram na instituição com a saída de profissionais não só com aposentadoria mas também pra outros espaços da rede de saúde de saúde e de saúde mental a gente tinha aqui estatutário do ministério da saúde no Manfredini eram 23 foi pra 19 e esse ano nenhum porque o Manfredini não existe mais né ministério da secretaria municipal de saúde eram 31 foi pra 22 e depois 0 Juliano Moreira eram 78 foi pra 54 são 36 87 58 e 38 só que daqui ainda tem gente pra sair certo Suzana ainda tem gente pra sair que já pediu Suzana já mandou todo mundo embora brincadeira já tem as pessoas que solicitaram as suas saídas tá então ela tirou todo mundo que já tem o ofício mas ainda não saiu a publicação no diário oficial então esse é o número real mesmo que a gente tem de pessoas que estão aqui com a gente algumas estão nesse número aqui de 74 21 pessoas no total são elegíveis no ano que vem para se aposentar então isso aqui vai diminuir ainda mais e aí a gente passa pra internação na internação eu vou chamar vou chamar a Catarina pra falar da experiência do encerramento do Manfredini e dos dados que o Manfredini pode produzir aí bom dia bom dia bom dia a todas é é bem legal poder vir aqui falar a gente vai trazer os dados de 2020 2021 e 2022 mas principalmente porque os dados mostram é um trabalho que a gente desenvolveu que na verdade em 2020 era desenvolvido com o Austin à frente da direção com o Jorge à frente da administração e aí em 2022 eu concluo esse trabalho na direção com a Virginia na administração e Bruno na coordenação mas conforme a gente for vendo os dados a gente vai vendo a diminuição do número dos leitos e vai falando de um trabalho que não era só do Manfredini e da equipe do Manfredini mas que foi um trabalho de toda a rede que a gente conseguiu ir potencializando aumentando as conversas aumentando o diálogo entre os serviços e aí com isso a gente pôde ir diminuindo o número de internações então em 2020 a gente tem um tempo médio de internação de 19 dias a gente vem o Manfredini começa a diminuir os leitos a partir de 2018 e aí em 2020 a gente começa o ano com 40 leitos para internação e aí a gente consegue observar aqui que a gente apesar da gente ter um tempo médio de 19 dias em alguns meses a gente ainda teve um tempo menor né? porque esse 19 é uma média então a gente conseguiu estar sempre ali com poucos dias de internação de taxa de internação e o que que isso quer dizer? isso quer dizer que a gente conseguia fazer uma conversa com os leitos de acolhimento com os CAPES 3 a gente conseguiu aumentar e potencializar as conversas com os CAPES 2 e aí mesmo quando o CAPES 2 não tem leito de acolhimento mas o CAPES 3 tem tem as UAS então quando a gente começa a aumentar essas reuniões a gente está nos serviços e os serviços estarem mais com a gente a gente mudou um pouco o modelo de trabalho intensificando isso acreditando que se a gente conversasse mais sobre os casos e pudesse trabalhar juntos a gente poderia diminuir o tempo de internação dos usuários como? utilizando os leitos utilizando as UAS utilizando o carro que foi muito importante falar do carro porque Luiz que era o motorista que ia mais com a gente assim ia em todos os lugares possíveis inclusive em outros municípios porque apesar da gente ser referência da Zona Oeste a gente recebia usuário de diversos lugares inclusive de outros municípios não só do Rio de Janeiro então a gente foi também a Duque de Caxias a gente foi também a Belfor Roxo Nova Iguaçu e aí a gente ia com o usuário até o serviço ia com o usuário até a casa para fazer as altas com a família por ser muito longe do território família não conseguia chegar no Manfredini então a gente também mudou a estratégia as famílias que não conseguiam chegar a gente chegava até elas e aí esse trabalho que toda a equipe do Manfredini tanto de plantonistas os médicos os enfermeiros os técnicos quanto a equipe que estavam ali de diaristas nos atendimentos foi intensificando e foi fazendo com que a gente pudesse diminuir o nosso tempo de internação e aí se a gente diminuir o tempo de internação aí a gente vê que em 2020 a gente vai conseguir diminuir o número de leitos porque se a gente diminui o tempo de internação a gente aumenta o número de pessoas que ocupam o mesmo leito então a gente não estaria trazendo nenhum prejuízo à rede se a gente diminuísse o número de leitos já que mais pessoas estavam ocupando o mesmo leito então a gente consegue ver aqui que a gente baixa o tempo médio de internação de 19 dias para 12 dias de internação e aí só uma coisa importante que eu esqueci de falar de 2020 que a gente ainda tinha o leito infantil mas que a gente consegue observar que desde março não teve nenhuma internação então em novembro a gente encerra e aí a gente não tem mais leitos infantis no Manfredini em 2020 em 2021 a gente vem com esse tempo médio que eu já disse de 12 dias e aí a gente consegue no final do ano a gente reduz de 40 leitos para 34 leitos 2022 2022 é o ano que a gente consegue realizar o fechamento do Manfredini mas a gente pode ver que a gente já começa a programar isso em 2021 quando a gente tem esse tempo de internação com essa média de 12 dias e aí a gente entende que é possível diminuir ainda mais o número de leitos em 2022 em junho a gente consegue observar que a gente ainda tinha leitos femininos e masculinos mas à medida que a gente ia ofertando os leitos femininos e eles não vinham sendo ocupados a gente entendeu que era o momento então de encerrar as internações femininas no Manfredini e manter só as internações masculinas e aí em 21 de julho a gente estava com 5 usuários apenas no Manfredini e foi entendido que se a gente fizesse uma conversa com os casos específicos de quem estavam era possível ou alta para casa ou acolhimento nos CAPS 3 de referências e assim foi feito porque 5 usuários numa unidade hospitalar uma unidade grande tinha uma obra que precisava iniciar da clínica da família então assim foi feito e os 5 usuários ou foram de alta para casa com seus familiares ou eles foram para leitos de acolhimento na realidade 3 foram para leitos de acolhimento e 2 foram de alta para casa e aí assim a gente conseguiu fazer o fim das internações no Manfredini quer acrescentar alguma coisa? tá bom acho que é isso a gente agora vai falar das comissões publicadas na nossa inscrição onde a gente tem responsabilidade de anualmente a gente ir seguindo com os fluxos para poder dar seguimento as melhores condições de trabalho tanto para nós quanto para os usuários então a gente tem um controle de infecções que é uma comissão composta por multiprofissionais multiprofissional na verdade a gente fez em 2021 uma reunião e em 2022 também uma reunião a comissão de óbitos que também é uma comissão que discute os motivos que levaram o óbito com o paciente dentro da unidade também houve uma reunião em 2021 e uma reunião em 2022 o núcleo de segurança do paciente que visa a proposta de assegurar assistência de pensar nas políticas dentro da instituição ela teve uma reunião em 2020 perdão quatro reuniões em 2021 porque ainda a gente estava também no processo de repensar como a gente seguiria com a situação da pandemia e em 2022 ela teve duas reuniões revisão de prontuário tiveram duas reuniões em cada ano pensando que revisar prontuário discutir como é que se dá a guarda desse material o quanto que é importante para poder ter ali um histórico desse profissional desses usuários é respaldo profissional então também a gente fez reuniões pensando na revisão do prontuário revisão de internação também houveram duas em 2021 e uma em 2022 e a comissão de gerenciamento de resíduos de serviços em saúde que também é obrigatória em unidade hospitalar teve uma reunião em cada ano 2021 e 2022 agora vou deixar para Justino falar sobre as entregas administrativas de chamar o Justino só lembrar algumas informações importantes que a Catarina trouxe a necessidade da gente poder ter corrido diminuindo os números de leitos isso não provocou desassistência importante eu sei que ela já falou isso mas eu quero reforçar isso porque a gente tem escutado algumas coisas um pouco assim ah mas e agora vocês fechou o mofredino onde é que os usuários vão ficar os usuários já ficaram importante reforçar isso eles já foram já estão em acolhimento nos CAPES região de Jacarepaguá região da CAPE 4.0 ainda não mas em breve todos os 4 CAPES terão leito falta só o Elisa que está em processo o Elisa provavelmente vai ter leito no início do ano que vem mas todos os outros CAPES tem leito então esse trabalho também aconteceu anteriormente e também é uma coisa importante que eu preciso te falar porque assim o encerramento das internações no Manfredini foi com essa equipe mas também teve uma parte do trabalho do Austin que está aqui com a gente o Austin Mota que agora está na superintendência mas também tem um trabalho que ele começou aqui em 2018 que foi dado continuidade com a Catarina com o Bruno com a Virginia mas que também começou com o Jorge que também o Jorge ficou lá e ficou cá e toda a equipe que também estava mobilizada nesse processo e também não posso esquecer do José Roberto que foi nosso médico RT aqui por um bom tempo que agora está no Pinel mas que também participou ativamente do processo tanto de desistualização do Juliano Moreira quanto também do fechamento do do Manfredini quanto na época foi médico também do Manfredini isso o Zé fez um trabalho importante lá de implantação das rotinas médicas da instituição então a gente não pode esquecer do trabalho do Zé Roberto e das comissões também agradecer o pessoal que participou das comissões Cláudia Pizarro acho que não está aqui também está no centro de estudos também participou do processo das comissões com a gente Jair também que daqui a pouco a gente vai falar então vou passar para o Justino que vai falar um pouquinho sobre as entregas administrativas e vai apresentar os dados a parte mais interessante que a gente tem é saber do dinheiro para onde é que foi o dinheiro Justino Bom dia a todos falar um pouquinho de orçamento para vocês e toda a demonstração aqui eu só tenho que agradecer a todos vocês que fazem parte da nossa equipe de trabalho independência da área técnica ou da área administrativa se não fosse pelo trabalho de vocês a gente não conseguiria chegar a esses dados então aqui a gente está fazendo um comparativo em relação ao orçamento que foi disponibilizado no ano de 2021 e no ano de 2022 então a gente percebe que em alguns PT's ou nós tivemos algum tipo de diminuição ou nós tivemos algum tipo de aumento de recurso aqui no PT's concessionárias relacionados a light a gente teve uma diminuição de quase 22% e o que que traz esse valor sendo o ano de 2022 menor que de 2021 consequência do fechamento das unidades automaticamente com o fechamento de uma frigínio com o fechamento do franco da rocha você vai diminuir os espaços e com isso você vai ter uma economia de energia elétrica então por isso que esse valor ficou diferente não que a gente não tenha recebido um orçamento diferente de 2021 mas no final o valor empenhado em paga concessionária light vai ser menor aproximadamente 22% outro ponto importante a gente conseguiu fazer um aumento de orçamento no PT dos CAPES o trabalho orçamentário ele é dividido em vários PT's a gente tem PT de concessionária a gente tem PT de manutenção predial a gente tem PT só para poder pagar as despesas contratuais das CAPES e o PT do Instituto então em relação a 2021 a gente conseguiu aumentar em aproximadamente 20% o orçamento para os CAPES aqui falando de Instituto Juliano Moreira no ano de 2021 só o PT do Emas a gente teve um gasto aproximado de 22 milhões e no ano de 22 um gasto aproximado de 18 milhões então quer dizer a gente teve uma redução de 17% dos gastos consequência do fechamento das instituições fazendo um comparativo entre o orçamento do ano de 2021 e 2022 em 2021 foram 29 milhões o total empenhado e executado e no ano de 2022 25 milhões então tivemos uma redução no total de aproximadamente 14% mesmo a gente os dados as referências dos números a gente extrai do sistema do sistema FICOM do SIG e do Orcamento são os três sistemas orçamentários que são responsáveis por estar gerando esses dados e essas informações agora vamos falar sobre o orçamento do ano de 2022 essa partezinha aqui em verde é uma parte bem interessante por quê? porque foi um ano que nós conseguimos nos organizar internamente se alguma natureza de despesa a gente tinha uma troca ou a gente tinha uma sobra orçamentária a gente conseguiu remanejar dentro do próprio orçamento então a gente está fechando o ano de 2022 até esse momento sem nenhuma dívida aqui tem três pontos que são importantes a gente frisar aqui em verde para o ano de 2022 foram 9 milhões e 700 mil aproximadamente o valor do contrato do governo o SIET que é o nosso sistema de colaboração e aí ele foi está sendo executado na sua totalidade tanto que a gente não teve necessidade de orçamento e a gente está fechando o ano os profissionais com todos os seus direitos adquiridos aqui tem um ponto que eu considero que é um ponto que a nossa maior fragilidade que aí eu vou falar um pouco um pouco mais à frente que é relacionado aos contratos de limpeza o contrato de vigilância e o contrato de recepção então aqui pelo estudo orçamentário a gente tem notação a gente está fazendo tudo preparando os processos mandando tudo para pagamento só que infelizmente são os contratos mais frágios que nós temos e que vem passando por atrasos salariais e por último aqui o último que é a relação à imprensa da cidade a gente teve disponível no ano um valor de 4.410 reais nós não empenhamos nada e esse valor foi remanejado explicar um pouco sobre isso nós temos o diário oficial que sai todos os dias segunda a sexta na página do município e são feitas publicações diversas então as publicações feitas pelo instituto são publicações que não são necessárias o pagamento por quê? porque extrato contratual é uma questão que a empresa é obrigada a pagar para poder publicar porém como os nossos contratos são feitos através de termos de através de texto e a gente fugiu o nome agora isso com isso a gente não precisa fazer a publicação desse extrato e com isso a gente não tem efetuado o pagamento então o recurso que é aprovisionado ele até entra no orçamento mas a gente acaba remanejando e usando para onde for necessário dentro do orçamento a gente fala muito em PT de CAPES a gente fala muito de PT de instituto mas é importante estar frisando para vocês o que seria Juliano Moreira o que entra no PT do Imas que é o hospital o Júlio de Mofregine o Núcleo Franco da Rocha essas duas unidades elas tiveram seu fim dentro do ano de 2022 mas ainda temos o Edifício Sérgio Pão Pérez o Museu Bispo do Rosário o Polo Experimental o Lula História com Rodrigues Caldas os CAPES no caso nós temos responsabilidade orçamentária da P4 CAPES Bispo do Rosário CAPES e Liza Santa Rosa na CAPES da P5.2 Pedro Pelegrino e João de Barro então na verdade todos os contratos dessas duas unidades eles são de responsabilidade do Juliano Moreira e nós ainda temos CAPES da P5.1 e 5.3 5.1 Lima Barreto e Pequeno Lange da 5.3 Simão Bacamarte que a gente fica com a responsabilidade contratual de manutenção predial e alimentação lembrando a vocês que essas informações elas foram consolidadas no dia 28 de novembro de 2022 vamos falar um pouco dos materiais de almoxarifado então aqui nós selecionamos os 10 itens de maior movimentação todos os materiais que chegam que dão entrada no almoxarifado tanto de consumo quanto de farmácia todas as informações em todos esses itens tem que entrar no sistema SIGMA e é através do SIGMA que a gente posta esse relatório e a gente tem esses dados então numa ordem aqui para o descartável foi o item de maior uso de maior quantidade no ano de 2022 papel higiênico compressa de gás e máscara então selecionamos os 10 itens de maior saindo no almoxarifado agora vamos falar sobre contratos administrativos nós temos aqui dois tipos de contratos nós temos os contratos continuados que são aqueles licitados os contratos emergenciais então essa parte dos contratos a gente separou em duas partes mostrando as fragilidades em relação aos contratos emergenciais e mostrando a efetividade dos contratos continuados então assim nossa grande fragilidade como eu passei no início falando a natureza de despesa 37 é um contrato de limpeza é um contrato que está há mais de dois anos ele vem sendo emergencial e por ser emergencial a gente ainda teve um problema muito sério que traz para a gente um prejuízo muito grande é de não ter um serviço de boda e capina e a gente tem uma área aqui muito grande próximo da mata atlântica onde a gente precisa estar fazendo nesse trabalho e aí isso vem fragilizando bastante nossas unidades automaticamente por serem contratos emergenciais a gente tem uma vulnerabilidade muito grande com o vínculo dos profissionais porque esses profissionais a cada seis meses eles vão trocando as empresas e com isso eles vão perdendo direitos trabalhistas não conseguem tirar férias e aí junto disso tem esses constantes atrasos salariais porque são contratos que demoram ser transferidos para a gente poder fazer o termo aqui para a gente começar a eventuar esses pagamentos então isso vem trazendo muito prejuízo automaticamente a gente tem precariedade na prestação de serviços e a gente vem tendo problemas sérios tanto na questão do legislatório quanto no emergencial a gente vem tendo problemas porque a prefeitura ela está anotando um método de menor preço e com isso ela não vem conseguindo um grande número de empresas que venham prestar serviços e aí tanto que a gente está no buraco agora de 45 dias com o serviço de limpeza ele vai até 6 de janeiro espero que até lá essa solução ela possa ter uma definição outro contrato também que a gente tem muita fragilidade é o contrato de vigilância patrimonial até o meio do ano nós tínhamos um contrato continuado só que a empresa saiu e a gente está com um contrato de 5 meses e os problemas que a gente tem aqui em cima com o contrato de limpeza esses problemas também acontecem de vigilância por quê? porque com o contrato de 5 meses um contrato para que a gente não ficasse totalmente descoberto a gente automaticamente tivemos que diminuir consideravelmente esse efetivo com isso a gente tem um esvaziamento dos postos de trabalho dentro da área que nós estamos localizados onde infelizmente tem muitos furtos de cabos de internet de cabos de energia elétrica a gente está muito vulnerável e aí infelizmente acontecendo furtos e depreendações das nossas unidades e também o contrato de vigilância vem trazendo a mesma situação de constantes atrasos salariais a gente também tem um problema no contrato de recepção hospitalar que também é um problema que vem se arrastando ao longo desse ano que também a gente vem tendo constantes atrasos salariais outro problema que a gente tem contrato de alimentação mais relacionado aos cabos por quê? porque há mais de dois anos também os cabos vêm de contratos emergenciais e os contratos emergenciais a gente traz o que a gente já havia falado antes vulnerabilidade dos vínculos empregatícios porque as pessoas vão mudando de empresa e aí com isso teve mudança de lei trabalhista também que prejudica muito esses trabalhadores então dependendo da maneira que a empresa vinculasse as pessoas e termina o contrato de seis meses sem ter nenhum direito trabalhista a receber precariedade dos serviços e a gente também vem tendo problemas em relação ao licitatório e emergencial para poder atender os cabos quando eu falo os cabos são os cabos da zona oeste e agora falando dos contratos continuados com ele nós temos as efetividades que a gente botou com efetividade por exemplo o convênio CED é um termo de colaboração que teve início no ano de 2020 que está indo para a sua terceira prorrogação agora e aí com isso graças ao termo graças a esse termo de colaboração com o CED e esse convênio nós tivemos aqui profissionais que contribuíram de forma efetiva para ajudar no fechamento dos hospitais então os profissionais da área técnica atuaram aí de certa vez contribuíram muito para que a gente conseguisse fechar o manicômio e também eles têm colaborado bastante com o constante crescimento nas atividades do museu como já foi demonstrado em slides anteriores e no fechamento dessa apresentação a Raquel vai falar mais sobre isso o outro contrato que a gente tem continuado é o contrato de manutenção predial então principalmente nesse ano de 2022 tivemos melhorias em muitas unidades na verdade conseguimos atender todas as unidades então ele vem contribuindo muito para a melhoria do espaço para poder ajudar tanto os trabalhadores quanto os usuários podem estar no local digno de seus atendimentos e aqui finalizando sobre os contratos continuados a gente tem outros contratos também que são contratos que não trazem problemas para a administração que é o serviço de lavanderia manutenção de elevadores exames laboratoriais locação de fotocópios agora vamos falar de um tema que já foi abordado no ano passado e que a gente de certa forma a gente continua utilizando nesse ano de 2022 que são estratégias para redução de custos então no ano de 2022 tivemos o fechamento das unidades mas automaticamente com o passar dos anos com o fechamento dos outros lucros e conforme a gente vai diminuindo foi diminuindo os pacientes aqui dentro os usuários automaticamente de forma progressiva a gente veio reduzindo os custos dos contratos com isso a gente pode ir ajustando de forma melhor os contratos e se empadrando perfeitamente dentro do orçamento que é disponibilizado anualmente para a gente também através disso a gente passou a explorar muito o melhor controle na aquisição de materiais de almoxarifado para atender realmente as nossas demandas e aí quando eu falo aqui não somente as nossas unidades mas também os CAPs e aí com isso a gente vem tendo um controle cada vez melhor e também vem reduzindo esse custo a gente já teve uma época aqui que a gente gastava quase um milhão no ano para aquisição tanto de medicamentos isso aí quando você fala de consumo muito simples medicamentos e os médicos cirúrgicos e nesse ano de 2022 a gente vai aproximadamente a gente deve gastar no máximo 230 mil reais então vai demonstrando dois números essa redução de custo a gente também continua com o trabalho de conscientização com os profissionais nós já tivemos medidas internas que foram feitas e com isso a gente também vem conseguindo uma redução considerável da parte de energia elétrica também da parte de telefonia e a gente realiza uma gestão compartilhada é muito importante nossas reuniões de colegiado onde todas as tanto a parte técnica quanto a parte administrativa ela está sempre presente a gente está sempre debatendo assuntos e sempre cruzando as informações necessárias para uma boa assistência e que a gente possa ter uma melhor qualidade também administrativa vou falar um pouco também nos rankings dos medicamentos utilizados no ano de 2022 é o ranking dos 10 medicamentos que nós mais usamos então em primeiro lugar a prometazina depois o ácido o cróico esperidômetro o croneza pan então essa é a ordem também tirada do sistema sigma em questões de redução essa redução que a gente vem fazendo nos pacientes nesse controle de custos esses fechamentos de unidade eles trazem de forma muito efetiva o melhor controle e aí aqui o serviço de nutrição a gente pegou os dados de 2016 até 2022 e aí você consegue comprovar bem quer falar alguma coisa ou isso o hospital não está em cruz dos capos não e aí aqui nesse gráfico a gente consegue ver a redução do serviço de alimentação no decorrer dos anos em 2016 tivemos um gasto de 12 milhões já em 2017 essa queda já foi para 10 milhões e aí foi demonstrado anteriormente a saída dos pacientes conforme como isso influi diretamente no custo e na melhoria a gente não perdeu em questões da prestação do serviço mas a gente conseguiu economizar consideravelmente já no ano de 2018 foi para 9 milhões 2019 com o fechamento do Rodrigues Caldas essa conta já compra 7 milhões 2020 diminuímos um pouco para 6 milhões 2021 fechamento o Teixeira Brandão então é que a gente você vê realmente é quase a metade do valor de 2020 que é o para 2021 2022 aqui no mês de julho foi fechado o Alfredine e outubro foi fechado o Franco da Rocha esse valor vai ficar próximo também do valor do ano de 2021 porque nesse período aqui do ano também a gente tem atendido aos cargos da Zona Oeste com o contrato da Volga mas a tendência é que nesse valor cair absurdamente já para o ano de 2023 isso aqui é um comparativo de gastos e aí a gente percebe também tudo voltado a questões de custo que a gente tem gastado menos na questão das concessionárias quase 300 mil de diferença entre 2021 e 2022 esse quadro aqui fala é um consolidado de todos os contratos que nós temos no instituto o slide também não está ajudando muito mas aqui a gente vai falar um pouco de cada contrato também informações que são tiradas do fim com contratos e aí o tempo médio o valor total dos contratos esse aqui é só um resumo de todos os contratos que nós temos tanto para o IMAX quanto para os CAPES aqui também para demonstrar aquela queda do valor das concessionárias a gente faz os números em janeiro o total de contas de luz era de 51 mil reais e agora em outubro a última conta já veio no valor de 18 mil reais para finalizar essa apresentação a gente está mostrando aqui um pouco das reformas que foram feitas nesse ano e ainda estão sendo executadas no ano de 2022 então a gente teve a nossa entrada aqui o bem-vindo também a cela do bispo que é o espaço que a gente está reformando o núcleo histórico Rodrigues Caldas o CAPES e a Elisa Santa Rosa colocação de placa pintura na fachada o próprio bispo aqui o CAPES pequeno rancho também e aqui a Elisa Santa Rosa um pouco do serviço que vem sendo executado em cada uma das nossas unidades CAPES João de Barros Pedro Peregrino Semó Bacamarte aqui mesmo no próprio Sérgio Coimbra que a gente também está fazendo um trabalho muito importante os aparelhos de ar-condicionado que chegaram para poder ser disponibilizados aos CAPES pessoal um pouco disso é um resumo do trabalho que não começou agora não somente no ano de 2022 mas que a gente vem trazendo esse histórico de outros anos se alguém quiser fazer alguma pergunta pode ir lá há uma despesa menor como a desativação dos serviços é um custo menor então a economia entre aspas para a secretaria de saúde há algum mecanismo de transferência dessa economia entre aspas para os serviços territoriais ou isso vai para uma caixa única da saúde e não tem ligação é uma pergunta porque a ideia da desinstitucionalização é exatamente a gente realocar os recursos do território para os serviços territoriais então eu queria saber se isso está junto ou não tem isso eu vou fechar com isso então trabalhar com orçamento principalmente na secretaria na nossa secretaria é uma coisa bem complicada então esse ano a gente conseguiu fazer uma coisa que é rara porque na verdade você faz um planejamento você manda um planejamento e aí o valor sempre vem a menor a gente nunca recebe tudo que a gente planeja que a gente pretende executar então esse ano a excepcionalidade foi que devido aos fechamentos a gente conseguiu aproveitar o recurso que a gente recebeu para isso para poder fortalecer os nossos serviços coisa que não acontecia em anos anteriores por isso que quando você pega 21 e 22 comparando em 21 a gente teve um gasto de 4 milhões a mais só que não quer dizer que a gente começou um ano com esse valor no ano de 21 se eu não me engano a gente iniciou o ano com um orçamento inicial de 21 milhões e aí a gente teve um aporte financeiro no decorrer do ano para que a gente conseguisse finalizar a pagina com todas as contas a venda da cidade de certa forma influenciou muito positivamente para isso já no ano de 22 com esses fechamentos a gente conseguiu pegar esses recursos e disponibilizar aonde a gente tinha necessidade de orçamento são muitos detalhes mas nos gráficos depois se vocês puderem ver com o carro vocês percebem que está lá valor inicial cancelamentos valores que estão sem que foram injetados até chegar a um valor no final em cada natureza de despesa desse filme ou claro e para o ano que vem a gente tem aí uma probabilidade que nós vamos ter com a entrada da Mirosk realmente um valor orçamentário muito grande a Mirosk ela está aí há 24 meses e ela está com a previsão de mais ou menos ficar em torno dos 200 milhões de reais quer dizer dividindo isso em torno dos 100 milhões por ano então na verdade o nosso orçamento ele vai quadriplicar vai ficar quatro vezes maior do que o que foi do ano de 2022 alguém tem mais alguma pergunta? é porque o processo ele não é estanque eu entendi essa pergunta foi excelente mas o processo ele não é estanque acabou o Juliano o dinheiro foi para outra coisa ele foi gradativamente por exemplo o Justino mostrou aqui que a gente elevou o gasto com CAPES em cerca de 20% então já é um processo além disso essas obras que foram feitas do contrato de manutenção o valor do contrato de manutenção dos CAPES é infinitamente menor do que dá para fazer essas obras só que a gente já foi tirando o recurso do Juliano e passando para os CAPES gradativamente por exemplo o Pedro Pelegrino esse ano foi totalmente reformado quem for lá vai ver que é outro CAPES é totalmente reformado 100% reformado João de Barro foi 100% reformado e o Simão Bacamarte não está 100% reformado está 80% reformado a gente não conseguiu chegar no 100% mas está quase que era exatamente a meta desse ano reformar totalmente 3 CAPES com o dinheiro dos CAPES não porque esse dinheiro não era dos CAPES esse dinheiro era do Instituto a gente já repassou esse dinheiro automaticamente para a reforma do próprio contrato o nosso contrato de manutenção é de 2 milhões não é isso? 2 milhões 2 milhões e 600 mas com tudo com o custeio e etc ao longo de um ano inteiro 60% desse recurso basicamente a gente empregou esse ano em CAPES basicamente isso para fazer desde trocar uma pia até reformar o CAPES todo e os outros 40% a gente empregou aqui no Juliano essa mudança inclusive já está acontecendo é importante reforçar isso porque o fechamento da instituição o dinheiro tem que reverter para os serviços substitutivos é claro que não foi 100% ainda primeiro que a instituição não fechou totalmente a gente tem um trabalho ainda que acontece aqui por exemplo uma parte desses 40% que foram utilizados foram para poder ajudar a reformar a cela do bispo ações que a gente está fazendo lá esguto trocar portas a janela um monte de coisa o próprio Franco da Rocha no início do ano precisou de algumas reformas porque a gente ainda tinha começou o ano com 70 pacientes lá a gente gastou um dinheiro no Franco da Rocha aqui a gente está vendo telhado coluna que está com problema enfim o bistrô que tem que melhorar ainda tem outras coisas para fazer mas tem coisas ainda dentro da instituição são as grades que a gente está botando ali fora por exemplo a gente vai botar grade todo ao entorno do Juliano Moreira da parte da sede e atrás por conta de invasão senão isso aí vai ser invadido a gente está fazendo isso também vai fazer isso no núcleo histórico vai fazer em outros espaços porque infelizmente se a gente não cuidar desse patrimônio esse patrimônio vai ser utilizado e subtraído aos poucos como vem acontecendo falar a verdade vem acontecendo isso porque por exemplo não tem vigilante suficiente a gente sabe que a gente tem pouco vigilante e acaba que acontece que as coisas vêm acontecendo não ao nosso gosto então a gente precisa melhorar o contrato de vigilância da instituição não é nem dos CAPES dos CAPES até que está razoável tem CAPES que está em uma situação até boa inclusive em relação a vigilante Pedro Pelegrino não sei como é que está agora mas tinha dois vigilantes então assim para um CAPES que é pequeno que é todo fechado assim é uma quantidade satisfatória inclusive em relação a outros espaços como a gente tem aqui o Rodrigues Caldas que é todo aberto que precisa de dois a três pessoas para cuidar do espaço que vira e mexe é sucessivamente invadido e o nosso patrimônio é depredado mesmo com roubo de janela com roubo de porta de telha a gente tenta fazer mas de fato o recurso então a gente tem uma coisa meio híbrida aí ainda nesse processo obrigado eu agradeço a vocês aí a gente segue por conta do tempo aqui tem que andar rápido é agradecer também ao trabalho do Gustavo engenheiro é da empresa que está acompanhando aqui o nosso contrato é e o Jair que é responsável pelo contrato de manutenção também que está acompanhando ativamente todo esse trabalho o Elisa esqueci de falar o Elisa está sendo terminou a reforma para que ele possa virar 24 horas então os espaços de leito já estão prontos para ele poder virar 24 horas o CAPC e Elisa também veio desse recurso todo aí aí a gente tem a percepção do cliente nós tivemos no ano passado três ouvidorias eu já tinha falado isso denúncias de cargo comissionado denúncias equivocadas inclusive muito equivocadas mas enfim é o direito de todo mundo denunciar e de reclamar a gente entende isso esse ano a gente não teve nenhuma ouvidoria e aí aqui são as ações as matérias que foram colocadas o Marcos teve a felicidade de conseguir fazer isso foram as ações que saíram no jornal a gente saiu bastante esse ano agora no final do ano em jornais nos vários jornais G1 Globo Gazeta enfim Record Isto é um monte de lugar a gente saiu com o encerramento das internações no Juliano Moreira teve gente que ficou famosa inclusive tem uma foto aqui que não dá pra ver da Catarina com a Priscila aqui ó pegaram as duas de costas mas não dá pra ver tá aqui enfim então teve toda essa movimentação aqui a nível de mídia que apareceu a instituição a visão estratégica ela avança com os dados do centro de estudos das ações do centro de estudos a gente foi muito prejudicado aqui na época em 2020 por conta da pandemia o centro de estudos teve que parar as atividades por um bom tempo quase seis meses e tanto a Fernanda quanto a eu acho que a Luciana não tava ainda aqui não era só a Fernanda a Fernanda teve que ir pro Manfredini eu ia falar Margarete mas a Margarete é do museu a Margarete também teve ir como psicóloga pro Manfredini é oi? a Raquel com médica também foi pro Manfredini Zé Roberto enfim a gente teve que mobilizar vários profissionais que não estavam dentro do grupo de risco pra poder auxiliar no Manfredini e a gente parou uma série de atividades incluindo o trabalho do centro de estudos em 2020 então os dados de 2020 são menores porque não teve quase trabalho aqui em relação a produção de atividades por conta da pandemia foi retomado em 2021 a gente pode ver aqui um leve aumento em 2022 a gente está tentando avançar e melhorar as respostas aí a rede porque é importante o centro de estudos precisa trabalhar pra rede de saúde mental não é a rede de saúde mental trabalhar pro centro de estudos é o contrário o centro de estudos ele é parte do processo da rede e as demandas da rede elas tem que ir pro centro de estudos e o centro de estudos acolher as demandas da rede e trabalhar essas demandas de formação isso é muito importante na verdade essa é a missão do centro de estudos do Juliano Moreira não tem outra missão a gente não vai inventar a missão que não existe o trabalho é esse é fortalecer a rede de atenção psicossocial da zona oeste em relação a residência também teve um trabalho ali ao longo dos três quatro desses quatro anos e a relação da pesquisa também a gente teve algumas dificuldades por conta de todo o processo pandêmico aí que ainda vem a gente vem sofrendo mas a tendência pro ano que vem é melhorar de forma bastante importante o trabalho e aí é que passa para o museu Raquel por favor obrigada boa tarde bom dia a todos acho muito importante a gente poder estar falando aqui das ações que o museu vem realizando acho que a gestão do museu vem desde 2013 nesse processo de pensar qual o papel do museu aqui nessa região para a unidade para os serviços de saúde para o território então é um processo que a gente vem de ação continuada e acho que muito importante nesse processo de transformação que o instituto vem passando passou por todo esse processo até chegar no encerramento a últimas altas dos pacientes institucionalizados o papel que o museu ocupa nesse lugar então a gente como Paulo Amarante colocava muito importante que o braço da desinstitucionalização a cultura tem um papel muito importante nesse processo então o museu que tem esse tripé entre educação saúde e cultura vai funcionar nesse sentido de um possibilitar com que a comunidade possa estar receptiva para que possa acolher o trabalho em saúde mental no território então que a gente possa de fato estar com as pessoas vivendo na comunidade e a comunidade possa ter essa dimensão de entendimento disso e de acolher então esse papel que eu acho que entende que é a nossa responsabilidade do museu e o papel também de criar condições para que os usuários do serviço de saúde mental que passam a viver nas residências terapêuticas com seus familiares e tudo possa ter um espaço de convívio de poder entender que a saúde não é só medicamento e consulta mas precisa criar uma ressignificação de vida ter objetivos para poder estar na vida e o museu tenta de alguma maneira com o seu leque de ações desenvolver esse trabalho então a gente tem um trabalho tanto de memória de poder de alguma forma fazer com que esse espaço daqui não seja esquecido como ativar no presente essas memórias do que foi o manicômio para que ele não retorne então isso é muito importante e também poder pensar como criar espaços de convívio e então a gente tem um trabalho muito forte também com a geração de renda a gente quer de alguma maneira poder criar possibilidades de convívio e de também de possibilidades de melhor qualidade de existência num trabalho territorial então nossa ação com a rede de saúde cada vez mais é importante tanto com os CAPs como com as clínicas da família a gente tem entendido que essa tem sido nosso desafio e é o que nos aponta para frente então a gente aqui a gente então tem uma ação muito importante a gente faz uma parceria eu acho que é muito importante com a cultura então a gente a gente trabalha com a nossa equipe com captação de recursos aqui é um histórico de 2020 a gente entende que a secretaria de saúde nos dá condições com equipe de pessoal mas toda a parte para gerir a conservação do acervo criar exposições fazer os projetos e tudo isso tem sido um desafio para nós para conseguir recursos para que isso possa acontecer e o que a gente aprendeu ao longo desses anos é que a gente precisa diversificar os locais as formas de captação de recursos a gente teve durante um tempo a gente teve se inscrever a gente criou a Bispo do Rosário Associação Cultural que é uma associação que nos permite então poder estar em editais concorrer a editais enfim editais de fomento entrar com lei Rouanet enfim leis de incentivo tipo ISS ICMS então a gente tem procurado criar essas condições para criar um leque de oportunidades para que a gente possa desenvolver esses nossos projetos a gente isso sempre foi uma questão difícil a gente está vivendo então um momento que foi muito difícil na cultura com por exemplo a gente ao longo desses quatro anos a gente não conseguiu em nenhum momento emplacar os nossos projetos na lei Rouanet a gente teve muita dificuldade em relação a isso aqui nesses slides a gente está mostrando que no ano em 2020 foram 982 milhões que a gente conseguiu não mil perdão milhões mil reais que a gente conseguiu dentro disso de edital de fomento direto e edital de fomento direto vocês estão vendo que em 2020 a gente ainda estava na outra gestão municipal então a gente não teve edital de fomento direto o que é fomento direto? é quando você se inscreve no edital e o recurso vem diretamente para você então e a gente acabou usando muito de fomento indireto que é que você por exemplo lei de ISS que a gente então o projeto nosso é habilitado mas a gente tem que ir correndo atrás passando o pires na mão para poder buscar esses recursos então que empresa que patrocinador quer investir na gente isso é difícil principalmente por conta para a gente que a gente está fora do eixo centro-zona-sou da cultura então isso de alguma maneira a gente precisou e eu acho que ao longo do tempo a gente vai mostrar os outros slides como é que a gente vem avançando em relação a isso porque para a gente também ter legitimidade a gente precisa que o nosso trabalho passe a ser reconhecido para que também os patrocinadores possam apoiar e investir a gente eu estou falando muito nessa questão de recursos porque isso para a gente é muito fundamental a gente por exemplo a gente tem a obra do bispo do rosário que é uma obra de cerca de mil peças que é extremamente frágil e que a gente precisa de condições para poder recuperar a gente fez todo um processo de catalogação das obras higienização a gente e tudo isso foi eu não sei mexer aqui nas setinhas aqui acho que aqui não não sei é mesmo besteira eu não sei onde faz a luzinha a luzinha aqui no meio então a gente a gente foi fazendo essas ações então a gente a gente conseguiu fazer muito importante em 2020 a finalização da restauração do grande veleiro não acho que eu já passei aqui é aqui em 2021 a gente teve 520 mil de recursos então a gente aqui a gente já consegue de fomento assim em 2021 a gente não teve fomento direto enfim contrapartida de exposições uma das possibilidades que a gente tem de recursos também é emprestar as obras e com isso a gente receber recursos licenciamento de margem então a gente vai criando um leque de oportunidades e mais importante o que a gente faz com esses recursos então a gente tem trabalhado para que a gente possa a gente restaurou obras então a gente restaurou o grande veleiro a gente fez a gente conseguiu a montagem da exposição arte.vital que foi com o edital da lei Adir Blanc então a gente reformou essa sala que era do CRAS a gente reformou do zero a sala e fez essa exposição com uma curadoria com os artistas do Gaia então acho que é muito importante esse trabalho a gente precisava de ter uma exposição que contasse essa história da colônia e não então a gente desde 2013 o grande nosso desafio é que a gente sempre tem exposição em cartaz aqui então que a gente não fique que as pessoas possam vir nos visitar e sempre tem exposição em cartaz acho que isso é muito importante para consolidar esse papel de ser um museu para a Zona Oeste então isso é muito importante a gente conseguiu no ano passado estou mexendo aqui aqui para lá não sei estou mexendo aqui o ano passado a gente teve as oficinas de carnaval a gente conseguiu editar também de ponto de cultura a gente conseguiu no ano passado com dinheiro de contrapartida de imagem restaurou todo o telhado do pavilhão 10 do núcleo Ulisses Viana e a gente iniciou o projeto de horta comunitária a gente teve também um importante ação nas redes sociais e aí aqui falando de 2022 a gente então a gente está vindo no processo de retomada agora após pandemia então a gente começa a ter novamente um acréscimo um crescimento de público a gente nesse ano a gente está falando aqui de 2.573 pessoas que vieram nos visitar a gente está falando isso sem ter a contratação de ônibus então isso faz um diferencial então foi o público espontâneo que veio nos visitar e eu acho que isso mostra como a gente vem ganhando relevância nesse momento então a gente ainda está num crescente a gente quer agora com a possibilidade de ganhar mais recursos deseditais poder ter contratação de ônibus para que a gente possa trazer com que escolas e mais grupos possam vir aqui nos visitar os CAPES enfim então toda uma parceria para que a gente possa estar fazendo esse tipo de trabalho a gente teve oficinas livres e cursos experimentais 108 109 pessoas a gente está com uma diversidade de atividades de oficina de percussão oficina de bonecos a gente tem um estúdio de audiovisual a gente está com oficina de teatro então várias questões e esse número infelizmente ainda é baixo porque a gente tem um problema que é o acesso a gente hoje grande parte dessas nossas ações ficam no polo experimental que hoje o acesso lá é muito difícil então a gente está num processo um desafio para a gente para a gente vencer para poder melhorar isso e poder ter maior chegada de pessoas tanto usuários quanto da comunidade a gente precisa resolver esse impasse a gente está na expectativa de mudar para o espaço hoje que era o pavilhão 10 do Franco da Rocha o Ulisses Viana a gente poder ali fazer a transferência do polo experimental para ali para que a gente possa estar fazendo o nosso centro de convivência porque a gente tem ali uma ponte que caiu e que a gente não tem previsão se ela vai ser consertada ou não então é um espaço muito bacana que a gente tem mas dificulta o acesso as pessoas ficam com medo de chegar porque enfim tem que atravessar esse túnel e esses centros ameaçados então isso é uma questão para a gente por isso esse número acaba sendo eu acho que é aquém do potencial que a gente pode ter a gente tem um programa muito interessante e forte que é o de residência artística que a gente traz artistas do Brasil para estarem aqui em convívio conosco e isso cria uma relação de produção horizontalizada com que os nossos usuários os artistas do Gaia os participantes das oficinas interagem com esses artistas e os artistas criam uma relação de parceria então não é uma coisa que o artista vem e vai chupar daqui e vai ter uma coisa como se fosse exótico é uma possibilidade de convívio onde que de intensa criação artística e com muitas possibilidades de troca de experiência eu acho que esse projeto da residência artística tem sido muito exitoso e muito significativo produzindo publicações teses e coisas bastante interessantes que eu acho que a gente tem muito para investir o programa de geração de renda a gente também espera que essas 66 pessoas atendidas a gente vem a gente tem hoje a parte mais forte disso é o projeto do bistrô que a gente está com a oficina de culinária então que todo o trabalho produzido no bistrô é a renda é revertida para os participantes da oficina e a gente tem feito eventos e coisas o boteco do bispo essas outras coisas que tem feito com que a gente possa fazer um número de bolsas mais significativos para 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 os usuários porque isso é importante a gente não quer é claro que todo o processo só de estar em convívio é é muito importante mas a gente acha que é importante também que tenha uma remuneração e o que é mais interessante de pensar também nesse programa de geração de renda é que é uma possibilidade de criar possibilidades para para além do trabalho formal a gente sabe que muitas das vezes né essa forma de organização do trabalho como a nossa sociedade se coloca é adoecedora então a gente criar outras formas onde que a gente pode lidar com a relação do trabalho de uma maneira mais solidária mais mais colaborativa mais participativa né onde que você possa de alguma maneira colocar a sua positividade nisso faz toda a diferença então a gente tem apostado nisso a gente está com o processo do a gente tem as oficinas de mosaico de bordado e costura a gente implantou assim a gente começou em 2021 mas de fato conseguiu organizar o programa a gente ativou o projeto da horta a gente ainda está pensando como é que isso vai ser se na verdade vai ser mais um processo educativo e para alguns poder ser um projeto de geração de renda por conta da questão de como gerar renda com a horta né de fazer ela ter um valor significativo para isso então a gente está nesse impacto mas a gente já conseguiu perceber o quanto ela foi positiva a nível de de impacto na saúde mental né na relação né das pessoas então a gente a gente fez foi uma foi um edital da Feocruz que a gente ganhou e a gente conseguiu que 30 usuários 30 participantes 15 da comunidade 15 usuários dos serviços de saúde mental pudessem ser alunos da horta né Walter né e Marcelo em grande destaque aqui nessa atuação foram muito importantes nessa construção afetiva desse 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 trabalho né e isso está produzindo frutos que são é muito mais do que só as hortaliças então a gente está num processo a gente está investindo nesse nesse processo a gente está com uma parceria muito interessante com os hortos é da região os quintais produtivos fazendo com que esse processo seja uma construção de rede eu acho que isso é muito importante essa tessitura disso é muito rápido aqui assim né para eu poder estar falando desses processos mas acho que são maneiras diferentes da gente poder pensar essa relação de cuidado e saúde mental né uma outra forma de poder estar estabelecendo isso a gente a gente conseguiu que tivessem bolsistas nesse processo com a Fiocruz e a gente está então usuários que receberam um valor significativo para poder fazer esse trabalho e a gente espera criar condições para que a gente possa ampliar esse processo a gente está em curso também só para nesse processo da geração de renda a gente está em curso também com o projeto uma parceria a gente ganhou uma amenda parlamentar do do Marcelo Freixo mas que ainda estamos com dificuldade ainda das liberações a gente está aprendendo a gente passou a usar emendas parlamentares esse ano e não é fácil aprender essa dinâmica disso então tem toda uma tecnologia que precisa ser aprendida mas a gente está num processo também de pensar o dentro com essa emenda a gente está em parceria com o IMAS a gente está reformulando o espaço que era o pavilhão 10 do Ulisses Viana para virar o memorial de arte e resistência onde nessas instalações parte dela aconteça o projeto do vestir que é um projeto que a gente espera de geração de renda que inspirado no Bispo do Rosário possa pensar em uma relação diferente com a roupa que a gente possa comercializar e possa com isso criar uma cooperativa e que possa com isso ter recursos capacitação e recursos tanto com costura bordado e estamparia na produção de roupas e acessórios e a gente com isso possa comercializar na loja na loja B que é a loja que a gente tem esse processo tem o ateliê Gaia que a gente tem investido também que é o ateliê de artistas que são que tem mais de 30 anos que estão nesse processo conosco a gente tem qualificado e a gente tem conseguido com que os artistas possam estar consolidando sua carreira com participação em exposições enfim uma trajetória bastante interessante num processo de capacitação muito horizontal então a equipe curatorial e pedagógica acompanham o processo e eu acho que tem sido muito interessante acho que tudo isso é muito cuidadoso a gente o tempo todo construindo nesse tripé saúde educação e cultura eu acho que isso é muito importante e eu acho que é uma coisa muito fundamental para a gente aqui não está colocado porque ficou dentro está dentro dessa parte de programação de mediação e programas públicos mas eu acho que uma coisa muito importante que a gente aí vão estar aqui que foi o projeto pedagógico se a gente pensa numa construção de uma nova sociedade a gente tem que investir na educação em criar novos cidadãos cidadãos com abertura para pensar a questão da saúde mental de uma forma diferenciada e nesse sentido as ações continuadas que o museu vem fazendo com as escolas aqui da região eu acho que são a gente aqui não está com fotos disso a gente está mais com um slide de dados mas eu acho que é muito interessante a gente vai lançar agora dia 15 o projeto eu vim eu vim eu vim contar uma história que foi com a escola Juliana Moreira onde que a gente criou todo um processo de elaboração de fabulação onde as crianças vão estar produzindo 13 histórias sobre esse território aqui da colônia e que vai ser lançado agora no dia 15 no dia da formatura aqui nesse auditório no dia da formatura dessas crianças então elas saem com uma capacidade de experimentação artística e de poder ter uma relação com a questão da saúde mental que me parece que é muito interessante e a gente quer continuar com esses projetos educativos então só para listar aqui a gente conseguiu das ações de destaque a gente conseguiu fazer a restauração da cela do bispo dos desenhos que a gente encontrou na cela do bispo e também de 24 obras desse artista então tudo isso com recursos que a gente conseguiu a gente teve participação em exposições oito exposições externas em especial um destaque para a exposição no Itaú Cultural a exposição Eu Vim Aparecendo Impregnação e Impacto que teve 76 mil visitantes foi recorde de público do espaço do Itaú Cultural então a gente eu acho que é uma forma de consolidar e dar visibilidade tanto para o artista quanto também para as ações do museu essa exposição foi feita com a curadoria da Diana e do Ricardo que são aqui do museu então eu acho que isso é muito importante para a gente poder fazer isso a gente reformou as três galerias que estão no terceiro andar a gente está fazendo a recuperação estrutural do pavilhão do Ulisses Viana a gente realizou a exposição Estela do Patrocínio que está aqui no terceiro andar e a gente fez esse projeto de implantação da Horta Comunitária e a parceria também com a Fiocruz Mata Atlântica que eu acho que isso é muito importante a gente está fazendo um processo agora de criar o esgoto vai ser uma área de alagadiço então a gente está fazendo uma parceria com a Fiocruz onde que a gente está também pensando a forma de tratar o lixo de tratar o esgoto então uma forte ação de impacto ambiental e educativa também aqui só para dizer então os impactos o número de seguidores o Facebook não tem aumentado a gente está percebendo que essa rede não está tão em ascensão nesse momento a gente teve um crescimento do Instagram a gente está com 13 mil seguidores e mais de 200 mil pessoas alcançadas o YouTube a gente tem 2.200 inscritos 11 mil visualizações e no site 81 mil acessos então a gente também está trabalhando um forte ação na comunicação para que a gente possa ter visibilidade as nossas exposições elas são presenciais mas elas também estão no nosso site então elas estão ela tem a possibilidade de fazer tour virtual então aqui só para mostrar que eu acho que a gente vem avançando nisso aqui fica mais claro nessa coisa dos recursos a gente conseguiu mobilizar 851 mil reais sendo de fomento indireto 40 mil isso foi para a exposição da Estela do Patrocínio a contrapartida de exposições 148 mil a gente tem usou isso na reforma da Sela do Bispo de fazer a restauração das obras e também da Sela do Bispo do espaço que a gente está fazendo essa reforma doações a gente começou um processo de doações também via Brás uma campanha de doação de doação continuada então como a gente entende que a gente não para a gente poder pensar em sustentabilidade a gente entende que esse museu aqui pela particularidade do território não faz muito sentido que a gente cobre a entrada então a gente mas isso não quer dizer que as pessoas não possam se emocionar com o museu e queiram ser doadoras então a gente tem investido nessa campanha para poder doação e eu acho que isso vai ser mais forte né Claudiano que vem a gente investir mais nesse processo licenciamento de imagens que a gente as fotos isso é muito legal porque isso está falando também de publicações as pessoas solicitam imagens do Bispo para fazer publicações enfim isso mostra também um avanço da gente dessa nossa disseminação e fomento direto que a gente conseguiu dessa vez isso aqui é fruto das emendas parlamentares a gente conseguiu a emenda parlamentar do deputado Marcelo Calero e do Marcelo Freixo e que a gente então está investindo nesse processo de capacitação das oficinas reformulação do espaço aqui do museu a gente está com previsão para o ano que vem da gente poder ter nova emenda do Marcelo Calero que a gente vai fazer então o catálogo online do Bispo enfim são várias ações que a gente vem fazendo e eu não coloquei aqui também a gente tem também só para dizer do número também de profissionais a gente também passou a receber da nossa competência o acervo documental então a gente também está num processo de querer criar condições de melhor acondicionamento desse acervo a gente teve 50 pesquisadores que vieram fazer pesquisas sobre o nosso acervo então a gente precisa de alguma maneira poder estar ampliando isso a gente tem buscado parcerias com a universidade a gente vai estreitar o ano próximo ano a parceria com a PUC Rio com a parte de designer a gente também está com parcerias com a UF com a UERJ acho que é muito importante que a gente possa estar caminhando na direção de pensar a formação tanto de profissionais de saúde quanto profissionais de arte enfim a gente ampliar esse processo e então são essas perspectivas a gente tem 2023 e 2024 como um desafio de pensar o papel de ressignificar esse território então a gente vai estar pensando exposições que vão falar da história da colônia então 2024 o encerramento de 100 anos da colônia a gente quer poder construir fazer um documentário sobre essa sobre essa história um filme documental sobre isso e também uma exposição que vai contar essa história então são várias frentes que a gente vem trabalhando mas muito nesse sentido de poder atuar para que de alguma maneira estruturar para criar espaços na sociedade para uma nova sociedade uma sociedade que possibilite a vida das pessoas aceitando as suas diferenças então esse é o desafio do museu e poder fazer isso com arte com alegria com diversão com formas de pertencimento então acho que é um pouco essa a ideia que eu tinha para falar obrigado Raquel a gente está aí com o tempo praticamente estourado então vou passar rapidamente essa parte de finalização que são as perspectivas futuras e como no ano passado nós apresentamos as perspectivas para 2022 e a 2024 a gente vai dar continuidade ao que foi apresentado no ano passado e vai mostrar aqui o que foi feito e o que deixou de ser feito então no Franco da Rocha seguir o processo de dessocialização dos usuários internados apresentamos isso no final do ano passado no Acontabilidade de 2021 e a gente realizou em 2022 a meta 1 que era reduzida até julho de 2022 o número de casas de 4 que eram atuais para 2 foi realizado no dia 30 do 7 antes de fechar no Franco da Rocha a gente conseguiu realizar essa etapa e depois fechou meta 2 realizar até dezembro de 2022 a alta de todos os usuários nós também realizamos baixar a taxa de óbito de 9.1 atuais para 5 foi realizado não baixou para 5 mas baixou para 6.66 como a Rosângela mostrou mas a gente conseguiu baixar a taxa de óbito em relação ao ano anterior criação de 2023 da pousada isso é uma discussão ainda para o ano que vem e a gente era para 2023 2023 mesmo não era para 2022 então a gente não realizou e de fato não era isso reformas aí está aqui buscar possíveis parcerias para ver precisar o corredor histórico que compreenda o núcleo Rodrigues Caldas a gente está em negociação com algumas possibilidades aí com algumas pessoas que já vieram conversar o próprio LEPAC já veio notificou a gente de algumas questões a gente está tentando avançar nesse ponto revitalização da praça próximo ao aqueduto em processo a subprefeitura de Jacaré-Paguá já fez um trabalho importante também falar aqui da importância da geolocal através do Flávio Pato e da subprefeitura através da Dantalita Galhardo vem atuando diretamente naquela região então vem avançando reformas externas da sede tem um planejamento para o ano que vem que esse prédio possa ser todo revitalizado por fora para a gente aí finalizar os 100 anos revitalização do corredor de oficinas visando desenvolvimento de áreas de possíveis eventos como feiras orgânicas food truck enfim que é onde é o corredor histórico a gente vem no processo de negociação de conversa já há algum tempo então está em processo de realização não foi realizado ainda mas está avançando só para lembrar a festa junina que foi realizada naquele espaço foi muito importante esse ano eu acho que tem o samba esse ano agora é 2023 tem a roda de samba é uma é uma convocação para a equipe para a gente poder tentar fazer ali naquele espaço reforma de total de três capes como eu falei já Pedro Pelegrino Simão Bacamarte e aqui está não é Elisa Santa Rosa não saiu errado João de Barro o Elisa Santa Rosa também foi feito uma reforma mas não foi uma reforma total foi uma reforma parcial mas o João de Barro o Pedro Pelegrino e o Simão Bacamarte está errado não é Elisa Santa Rosa saiu errado perspectivas ainda para o Juliano Moreira aí sim para 2023 e 2024 ampliar as ações de arte, cultura e renda ligadas ao Museu Bispo como a Raquel já falou a gente vai dar só um ênfase nisso publicação de um livro e até cinco artigos sobre o processo de desestralização da colônia de Olímpio Moreira a gente entendeu que é importante o registro de todo esse processo e a gente vai fazer isso agora no próximo ano realizar a reforma de três capes da Zona Oeste aí a gente coloca como possibilidade o Pequeno Rães o Elisa Santa Rosa e o Bispo do Rosário como indicadores dessas reformas uma vez que os outros já foram feitos e o Lima Barreto já está no espaço adequado então não tem muito sentido e aí esses três que precisam de mais suporte implementação da pousada com suporte para as capes em relação sobrecarga familiar isso é uma meta nossa a gente tem que discutir ainda com a superintendência mas a gente está dando meta do Irma e Juliano Moreira meta 5 ampliar de 50% as ações de formação no serviço de atenção psicossocial da Zona Oeste então é uma meta importante a gente quer dobrar aumentar significativamente a formação nos centros de atenção psicossocial e nos outros dispositivos de saúde e saúde mental da Zona Oeste como por exemplo maternidade discutir saúde mental nas maternidades discutir saúde mental nas unidades de hospitalares discutir saúde mental nas emergências coisas que às vezes a gente fala 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 e aí precisa ser reforçado isso vai ser reforçado ano que vem nós vamos fazer isso meta 6 ações para a cerimônia do centenário da antiga coluna Juliano Moreira Raquel já falou isso nós vamos bolando várias coisas ao longo de 2023 para que em 2024 a gente possa não comemorar o hospício exatamente mas comemorar as várias ações de transformação desse lugar em um lugar de saúde em um lugar de vida em um lugar de produção de subjetividade que é mais importante para todos nós aqui estão as perspectivas do museu eu acho que a Raquel já falou uma boa parte disso dessas ações na fala dela filme da ampliação do programa de geração de renda enfim isso aqui já foi colocado não apresentado dessa forma mas já foi dito para 2023 e 2024 então não vou ficar repetido vai sair aí no vídeo depois a pessoa pode assistir também e a gente pode fornecer essas informações que repito são informações públicas né aí centros de estudos a gente seguiu aí com algumas ações a importância da educação continuada a importância da atualização das informações ampliação das sessões clínicas integração dos centros de estudos elaboração dos estágios reavaliar o processo de estágio seguindo o processo de educação continuada estreitar as relações das parcerias com as universidades isso é muito importante a gente precisa dizer para as universidades o que a gente quer na hora da formação e não elas dizerem para a gente elas estão usando o campo de estágio então a gente tem que dizer é para fazer no CAPES isso né e não eles chegarem e dizerem eu só posso fazer isso não é para fazer no CAPES isso a gente entende que formação é assim o centro de estudos é um espaço ativo não pode ser passivo tem que ser ativo elaboração de materiais informativos e educacionais para para a enfermagem ferramentas é folders informações importantes para que a rede possa ter a noção do que é uma residência terapêutica do que é um CAPES a população não sabe disso uma parte da população desconhece uma parte dos alunos dos estudantes desconhecem isso e a gente precisa dizer isso para todo mundo elaboração de curso e atualização e aperfeiçoamento e aí eu vou falar de uma dificuldade que a gente teve esse ano importante que é a gestão do cuidado enfermagem e saúde e qualificação do trabalho da enfermagem a gente tem muitos profissionais na verdade a maioria dos profissionais que trabalham na nossa rede são técnicos auxiliares ou enfermeiros e a gente precisa focar nessa discussão aqui porque a formação dentro da universidade é uma formação muito reduzida e não qualifica os profissionais infelizmente para atuarem na atenção psicosocial então a gente vai reforçar isso aqui dentro dos espaços das residências terapêuticas dos CAPs e dos hospitais gerais porque os hospitais precisam a gente precisa chegar no Pedro II e oferecer uma possibilidade de formação para o hospital Pedro II sim precisamos chegar para o Albert e oferecer uma possibilidade de formação para o Albert sim precisamos chegar para o Pedro II e oferecer o Pedro II não de Campo Grande o Rocha Faria e oferecer uma possibilidade de cuidado sim se a gente entende que a prática da atenção psicosocial é uma prática entre pares é uma prática de propostas é uma prática de ações saúde mental é prática de ações a gente não pode ficar sentado esperando que as coisas aconteçam a gente tem que ir ao encontro delas é e acabou não ainda tem mais dois slides passa para mim aí isso aí a gente tem esse slide aqui que é um slide comemorativo que mostra as várias ações ao longo do ano com o encerramento do Franco da Rocha com os trabalhos do museu do simpósio o fechamento do Rodrigues está aqui o fechamento do Rodrigues aqui em 2019 Patrícia aqui não sei se ela ainda está aí o fechamento do Franco o Franco as ações de gestão o museu o Douglas aqui no caminhão indo embora o Teixeira Brandão a gente tentou foto do Teixeira Brandão mas a gente não conseguiu então primeiro dia da Bruna plantando o Teixeira Brandão e o fechamento do Manfredini aqui essa foto é histórica fechamento do Manfredini então a gente juntou essas fotos todas aqui que representam um pouco esse ciclo que encerra hoje hoje a gente encerra o ciclo das internações no ano que vem a Contability não terá essa discussão mais a gente vai ter discussões outras diferentes mais avançadas em relação a internação a gente vai fazer dados de quantos estavam internados quantos morreram quantos isso quantas a gente vai apresentar dados do trabalho para frente do trabalho futuro que está sendo criado aqui na Juliana Moreira e para encerrar aí eu vou pedir para o Alex colocar o vídeo só para encerrar mesmo o vídeo que foi apresentado no final do fechamento do evento de fechamento do Franco da Rocha que representa um pouco na verdade o sentimento de todos nós nesse processo que não existe mais acabou não tem mais manicômio em Jacarepaguá a gente encerrou falta o manicômio falta o manicômio que tem lá no centro do Rio o CPRJ falta o manicômio que tem lá em Botafogo o IPUB o outro que é o PINEL mas assim a gente já conseguiu avançar nesses a gente precisa entender que ano que vem é um outro ano é um ano de outras atividades de outras propostas e a gente vai seguir quem não conseguir seguir a gente vai pensar outras alternativas mas a gente vai seguir nessa direção o Juliano Moreira agora não é mais um hospital psiquiátrico o Juliano Moreira ele passa a ser de fato um instituto com uma série de ações destinadas a fortalecimento da rede de atenção psicossocial destinadas ao fortalecimento das ações de formação destinada a fortalecimento de ações de arte, cultura e geração de trabalho e renda ações e ações ações Se inscreva no canal. 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 E é com o sorriso do Marcelo que a gente encerra as atividades de internação no Juliano Moreira. Parabéns para todos nós, né, gente? Que venha 2023 agora.